Estamos ao vivo Depois de Depois de um longo prazo Aguardando toda essa história De eleições e coisa e tal Passou tudo Graças a Deus Tudo está no seu lugar Vamos aguardando Agora o pessoal entrar Aguardar o nosso convidado Mas ele deve estar aparecendo já aí Não, ainda não Ah, está chegando Está chegando, chegando Chegou Está aí ele Está aí o homem Está aí o homem, rapaz Olha, Edilon Essa live aí é a live Boa noite É a live mais esperada Ou pelo menos mais adiada Para aumentar a expectativa, né Edilon É verdade Tivemos uma série de problemas Boa noite, Leia Boa noite, Zeca Boa noite Boa noite Vamos ver o que dá Finalmente Ah, isso vai dar coisa muito boa, né Tietchan? Com certeza E, pois é Hoje Hoje também a gente recebeu a notícia ali Da Zenaide Que faleceu a irmã do Zé A irmã do Zé, né Tereza A Tereza, né Pois é Conheceu o Zé e fez, né Depois eu vou Eu até tenho uma foto ali no WhatsApp Tipo, vou baixá-la para cá Para a gente olhar Fazer uma homenagem aqui A família do Zé Zé e a Zenaide Grandes amigos Estão sempre conosco aí, né É verdade E tanta gente se foi, né Eu também perdi uma irmã Pois é Pois é Pois é Nossa amiga, né Coisa bastante Ainda inesperada Mas acontece, né E também a A Noronha Baixinha Me esqueço o nome dela Rosana 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 Noronha, né Que era Que era casada com Itaborá Também Também Faleceu Faleceu lá em Estava em Portugal Faleceu lá Teve uma morte súbita Ontem, né É Ontem E a Betinha também A Betinha foi minha colega Isso A Betinha foi minha colega Betinha Pinto Também O Alaca, né É É O Alaca, né Era filhada da minha sogra Betinha Nossa Parece isso Tá no alí de tiro aí, né É, pois é E a vida atirando, né De vez em quando acerta um Aí cai do O chuleiro, né A bala vier por cima Nós te abaixemos Ah, não Então para aí um pouquinho Eu tô enganado aqui A Fátima me corrigiu aqui Tá, foi a Betinha dos Lalaca É Eu pensei que era outra Betinha Tinha a Betinha lá Que mora lá nos passinhos Foi minha colega de aula Achei que era essa É É a Betinha Irmã da professora Aida Minha primeira professora No grupo escolar General Osório Irmã do Demar Irmã do Demar Aliás, da família Morreram outras pessoas Aí nos últimos dias Tipo a professora Hermínia Irmã da Regina Vieira Que era Prima delas, né Prima deles Lá do Do pessoal do Lalaca Então Tá indo um pouco da história Exatamente Exatamente É As gerações se renovando, né É Isso aí Eu Existei, mas ficam Ficam a semente, né Que nos representamos aí Sim, sem dúvida Eu só vou pedir que Em relação a mim Que demora um pouquinho Essa renovação da geração É verdade Mais uns Deixa eu ver uma coisa 67 Eu fecho por 100, tá Agora quando chegar Ali no 99 Eu quero uma renegociação Burro, burro É, o medo de morrer Eu não tenho O medo da morte Por minha favor É Nós já temos aqui A Maria Conceição Tá conosco A Conceição O Onilto Zanoni A Fabiola Souza Já chegaram Já estão conosco Tem mais gente Tem mais amigos aí A Fabiola foi da minha aula Tem mais gente O Denilson O Denilson Denilson Martins Quarto ano primário A Fabiola Faz anos que eu não vejo ela É A Fabiola Tá em Garopaba Garopaba A Conceição Tá onde mesmo? Capão da Canoa Por enquanto Ela tá dando um jeito De vir pra Osório O Onilto e o Denilson Estão em Osório Tá louca pra vir pra Osório A Conceição Tava comentando com o Silvio Porque o rádio é uma coisa fascinante A gente sempre Eu sou apaixonado por rádio Sempre escuto rádio E claro Tu pega por exemplo Uma rádio Por exemplo Como a Rádio Gaúcha É uma rádio fantástica Uma programação boa Mas tem algumas Alguns apresentadores Alguns rancos Alguns que Que te pegam O Benfica era um desses Que é agradável de ouvir Sabe? Agradável de ouvir Eu gosto Eu falei pra ele Eu gosto muito da Andressa Xavier Hoje ela tá no Tá de manhã Ela fazia de tarde O Chamada Geral Segunda edição Agora tá no Primeiro Eu gosto muito de ouvir Andressa Todos são bons A produção do programa É muito boa Mas tem pessoas Que te prendem mais É leve É agradável O Benfica era uma dessas Eu gostava muito De ouvir os Os programas de esporte Pela abordagem dele Que sempre foi uma abordagem Forte Boa Mas aquela coisa Agradável de ouvir E essas coisas Cativam a gente E o Silvio O litoral Ele promoveu Essa região toda Tu sabe que Hoje eu tava falando Com o neto Do Sereno Chese Sereno Chese Que foi Prefeito de Porto Alegre Foi prefeito caçado Na época da ditadura militar E eu tava falando Com o neto dele Por quê? Porque o Sereno Chese Ele é Parente Da esposa Do falecido Armino Antônio Armino Antônio Armino Antônio E eles estão Preparando Um site De memórias Sobre a história Do Armino Do Armino E aí eles querem Um depoimento meu Eu vou dar na semana Que vem E aí eu me lembrei Exatamente do Ranzolim Que agora em dezembro Estaria de aniversário Que infelizmente Não pôde aproveitar A vida como deveria Porque depois Que se aposentou O problema de Alzheimer Já tava aparecendo Pra ele E o Ranzolim é dessas vozes Absolutamente maravilhosas O Ranzolim é exatamente Agradabilíssimo de ouvir Tanto assim Uma narração do Ranzolim Era característica Era bem característica Tu ouvia aquilo que ele entrava bem no teu ouvido E os comentários Me lembro do comentário do Armindo Antônio Ranzolim Eu ouvia todo dia Aquilo era uma coisa agradável Boa de ouvir O Ranzolim às 11 da manhã Ele se fechava na sala dele Não entrava ninguém Porque ali ele ia preparar o comentário dele do meio dia E às 9h30 Ele terminava o Gaúcha Atualidade Que hoje é apresentado pela Andressa Que tu referiu aí O Gaúcha Atualidade ia para a sala dele Durante meia hora também não entrava ninguém Porque ele ia comer uma maçã Iria ver como tinha sido o programa Esse tipo de coisa Aí depois sim Depois o Ranzolim estava lá pronto para bater papo E conversar com todo mundo Tequinha Vamos passar a bola para o nosso Ranzolim de hoje Aqui o Edilon Silva Hoje nós temos isso Nós temos o Edilon hoje Que é nosso convidado para a bancada E eu vou Passar então a palavra para ele Ele já nos deu boa noite Para ele fazer uma prévia com o público Nós estamos aqui A expectativa é muito grande Haja vista que essa live aqui com o Edilon Foi transferida já por duas vezes Já tivemos motivos técnicos Depois tivemos um problema de falecimento Aqui na família E aí não deu Mas hoje o Edilon está aí E com certeza Ele vai dar grande contribuição Para as fotografias Que nós vamos apresentar daqui a pouco aqui E para os temas que a gente vai trazer Da cidade de Osório Boa noite Edilon Contigo a bola aí Diz alguma coisa Eu agradeço muito o convite Para mim é uma honra estar fazendo parte dessa live Gostei muito desde a primeira que eu assisti E estamos aí tentando contribuir Com essas fotos que aparecem aí Que muito me emociona até Por ter participado A maioria dessas ruas Que eu passei como criança Tanto até como de bicicleta O tempo vai passando Aí vem a moto Vem o carro Mas elas se modificaram Se transformaram Mas fica na mente ainda Elas As imagens Dos locais públicos E as pessoas que moravam Nessas casas Eu morava Me criei na 7 de setembro Aliás Na 15 de novembro Com a Júlia de Castilhos ali Na esquina de fronte O seu Zeca Dal Piazza Então E dali Eu já estudava no General Osório Estudei na NAREC Então aquele pessoal Que estudou comigo Eu tenho guardado na lembrança Olha Quase toda a classe Todas as que eu passei Como a professora Aida Foi minha primeira professora No General Osório No primeiro ano primário E a mãe Do nosso amigo João Batista Angel Foi a professora Jane Que foi minha professora De desenho Sim Trabalhos manuais Eu tinha desenhado Na minha vida Ela que desenhou no quadro E eu tentava imitar E nunca consegui Nem desenhar o rabo Parecido Então tivemos Aqueles trabalhos manuais Na época Trabalhos manuais Isso A matéria era essa Trabalhos manuais Eu acho que todo mundo Foi aluno da professora Todos aqui Fazia com Serra de Arte Também Sim Recordava os desenhos Depois tivemos Também os fantoches Feitos com papel higiênico A massa Se pintava Dava o brigo Se invernizava Então era muito gratificante Aquela época De passar na Na livraria Comprar A Serra de Arte Comprar a Serrinha Que arrebentava Toda hora Aquilo ali Ah Era um sacrifício Tem que passar Compensadozinho Comprar chapinha De compensados Quadradinho Que vinha Comprava com desenho próprio Só recortava Mal recortado Mas pelo menos A lixa Tirava um pouco O defeito Olha Eu tenho até Um quadro Da Branca de Neves Sete anos Que eu recortei Na época Da professora Janina Estava nativa E eles eram Os quadros O outro quadro Que era muito comum Era Era os Sobrinhos Do Pato Dono O Guinho Zezinho Luizinho Que ele era de praxe Conta 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 pra ele Dos almanac Que tu lia Lá em casa Ah é Almanac Sim Eu ia pra lá Apilar os almanac Dos patinhos Era todo encadernado E a gente Por mais que lia Porque a gente trocava A gibi No cinema No matiné No cinema No cinema No cinema Central Por mais que lia Chegava naquela Naquela Naqueles encadernados Que tinha na casa Do Angel Lá Sempre tinha uma história Que a gente Não tinha lido ainda E na época Aquelas histórias Do fato Do patinhos Aquelas aventuras Com O guinzazinho Luizinho Aquela inteligência Toda Sendo escoteiros Tudo que nos levou A ser escoteiro Também Em Osório Através Da leitura Dessas revistas O manual Dos escoteiros Era um sonho Nós temos Tudo que o guinzazinho Se apertava E no manual Dos escoteiros Tinha resposta Então nós ficávamos Muito admirados Do manual Dos escoteiros Depois mais tarde Foi lançado Então Era difícil Se ler Todas as histórias E na casa Do Angel Tinha encadernado Todas as edições Dos patinhas Que continham Aquelas histórias Inéditas Que não caíam Na nossa mão Ah, eu ia pra lá Tem alguns ainda lá Tem alguns guardados lá ainda Ainda temos guardado ainda Aquilo era pelo chão Jogado lá Todo mundo tentando Todas crianças Mas era interessante Aquilo ali Despertou muito Inclusive a leitura A leitura Essa leitura Que se fizemos Quando era criança De exibir De trocar Ler E uma atividade Que a gente tinha Que era Que era da época E Levou a muitos conhecimentos Hoje Tenho conhecimentos Que Que eu adquiri Na infância Ainda Lendo Lendo Jibis Revistas De patinhas Para o Donald Tinha várias Sabe que Sabe que a gente tinha Um ritual Naquele Naquele tempo Quando a gente era Criança Era piar Que era nos domingos Da tarde Trocar jibi Ali no cinema Ou ia para o cinema Laboro Ou cinema central No matiné E tinha troca de jibis Eu tinha uma inveja Aquele magrão Ali que depois Estava na rodovia O Mesquita Lembra Ah sim O Mesquita Ele ia com uma pilha No braço Assim De jibi Eu nunca vi Ter tanto jibi Zé Antônio Zé Antônio Mesquita Depois tinha o queijinho Era impressionante O que ele tinha de jibi O queijinho E o engraxado Na praça Ali também Tinha muito jibi Sim O queijinho Tinha muito jibi O queijinho Tinha jibizinho Ele tinha bastante Engraxar o sapato Com o queijinho Nos domingos Também era um ritual Para o jibi Era coisa Discutada Era coisa Disputada E ele dava um jibi E de repente Ele corria com o cara Porque tinha outro freguês Aí tu tinha que parar De ler o jibi Rapaz Uma coisa Uma coisa interessante Que tinha Na época que eu era piá Ainda eu lembro Que o pessoal fazia Coleção de carteira De cigarro Vocês lembram disso ou não? Sim Eu tinha cinto Mas fazia Carteira de cigarro E aí Exatamente Fazia um trançado Eu dobrava E fazia um trançado Fazia um cinto É Um dos lugares prediletos Para a carteira De cigarro vazia Era na janela Do O pessoal ia jogar Carta ali No sul brasileiro E jogava as carteiras Na janela Ali era a mina Ali era a mina O cigarro Já era tudo Não era box Era tudo em maço Tudo massa Era de dobrar Era fácil Para jogar Bolinha de gude Usar como dinheiro Isso E nisso Era 10 reais Melhores Não era 20 Continental Era 5 Então Jogava Bolinha de gude E aqueles Como é que é Os matarratos Que se chamavam Antigamente Marrocos Marrocos Tu fuma Tu fuma Belmonte 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 Ponta Belmonte Ponta Era um luxo Tinha um papelzinho Amarelo Mas não era filtro Era só um papelzinho Amarelo Na ponta Seu Martins Fumava Hollywood Sem fio Hollywood Lembra do Grenal Cigarro Grenal E o Érbo Era Continental Continental Ministro Hollywood Continental Ministro Era luxo Ministro Era luxo Pouca gente Fumava Ministro Outra coisa Que eu lembro Também Ali onde nós Morávamos Na esquina Da Barão do Rio Branco Fimena Osório Dali Para Para o lado Da praia Contrário a serra Tinha muito pouca casa Era mais campo E a gente ia lá No Bacelar Que é lá Na final da Costa Gama Com a RS Para comprar Pião E bolinha Pião Era lá Era lá mesmo Mas era uma aventura Saí dali Minha mãe Lá do Bacelar Eu não partia Tinha que andar Pelo meio do mato Para ir lá Mas eu que saía Eu saía Eu saía da caída Do céu Para ir lá No Bacelar Era mais longe Era uma viagem E era tudo areia Rapaz Não era nem saibro Direito As ruas Era areia A gente ia lá No Bacelar De bicicleta Olha Tinha que andar De pé Porque era Meio ruim De andar Eu me acidentei Ali na esquina Da Major João Mário Com a Costa Gama Dentro do jipe Voei pela Saneto Ali Olha aí Almeri Está chegando Olha aí Minha amiga Almeri Olá Almeri Olá 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 Boa noite Boa noite Mas eu acabei De receber Uma mensagem Que clonaram Eu acho Que clonaram O telefone Do Dato Porque tem Um outro número Dizendo Meu número Agora Que é esse E aí Eu procuro O número dele No meu telefone Não aparece mais Se vocês puderem Mandar uma mensagem Para ele Porque eu acho Que clonaram O telefone dele E aí Eu estava tentando Resolver Tudo bom Meus queridos Faz tempo Que a gente Estamos aí Né De algumas semanas Hoje é o dia Dele João Mário Nós temos Que dar parabéns De quem? Dos guris É o dia De todos os santos Ah Esquerdo Se os nossos Combinados Por isso Que o Seco Não está Foi ontem Por isso Que o Seco Não está De longo Quanto tempo Que eu não te vejo De longo Olha Faz anos Né Faz Meu Deus Não Eu vou Bastante aos olhos Mas a gente Agora com a pandemia Não vem mais ninguém Ela vai tanto Que nós fizemos O lançamento De um livro Em abril E ela não pegou O dela ainda Ela vem tanto Não Agora faz tempinho Que eu não vou Porque eu sou velha E aí está Minha pandemia Mas agora estou Estou bem Eu estou com o livro Dela autografado E tudo Ela não pegou o livro Hoje eu fui Eu venho até sempre Na fisioterapia Eu fui na fisioterapia Hoje aí eu desci De carro E estava aquele dia lindo Aquele vento De Osório Eu disse Puxa minha Eu quero ir para Osório Vento dos finados Melhor que chuva Aqui não está Não está com o nordeste Tradicional não Choveu hoje Choveu hoje E na tardinha Na tardinha Acalmou Que tinha dado um vento Um vento minuano Inclusive um vento sul Vento frio Gelado Muito frio E ficou calma Tardinha ficou calma Não adianta Teca Não adianta Por mais que vente em Osório Nada se compara Ao tempo da reversa da rodoviária Não aquela Nem me lembro daquilo Não tinha guarda-chuva Que aguentava Não tinha cabelo E olha que o meu cabelo Era black power Meu cabelo Mas pegava a reversa Na rodoviária E ele virava todo Para um lado Tal era A força do vento A saia preguiada A saia preguiada De confeição Tinha que botar Botar a cabeça Para frente Assim E inclinar Para poder Prenetrar no vento Senão não ia A Rute fez Não segurava a franja Não saia um fio O resto Vamos ver Vamos ver A primeira foto Então Adilon Olha aí Essa foto Já passou por aqui E a gente Descobriu Algumas coisas Interessantes Poucas coisas Mais algumas Isso aqui Se imagina Que seja Na escola rural Aqui A gente tem O professor Juraci Esse aqui É o O pai do Bobcim O pai do Zumar Bobcim Ernesto O pai do Zumar É Ernesto O nome dele Não é o Zumar Esse aí Teca Não É o pai dele Olha pela época O que tu já viu Não O tempo não fecha É o Juracia É muito igual O Zumar Sim é Mas olha Olha o Juraci Aqui A idade Do Juraci Pascoto Aqui É E aqui E a gente Não conseguiu Saber o que Não é o seu Lauro Aqui embaixo Teca Qual é A direita Não é o seu Lauro Qual é Lauro O seu Lauro O seu Lauro Da Casa Nova Não Nada a ver Não Nada a ver Eu tenho sorte Dele E os outros Aqui Edilão Não A gente A gente Imagina Que isso aqui Talvez fosse Uma posse De diretor Da Rural Alguma troca Alguma solenidade Assim Mas Ficamos Na É Na Rural É Parece que é Na Rural Não sei Alguém Isso alguém Nos deu Assim Só o Eduardo Só o Eduardo Renda Para É verdade Pode ser No clube Mas o Eduardo Andei passando As fotos Para ele Não reconheceu Muita gente Também É mesmo Então Ninguém mais reconhece Estou perdido Estou perdido Eu me socorri Dele E não deu Não adiantou Uma foto Depois Vai ser passada Aí A Miriam Estênis Me conseguiu E Não reconheceu Uma ou duas pessoas Só Não reconheceu Muitas não Mais velho E com o Eduardo Renda Estão tudo caducam Aí Não se lembra Caducando Ficou bem abalado Depois desse último Microinfarto Que ele teve Aí O problema Ele foi Ele foi Sentiu Ele sentiu Eu estive conversando Com ele Foi um susto Um susto tremendo Mas está firme Está firme Nosso velho Está firme Quem? O Silvio? Eduardo Renda Eduardo Renda Eu tenho comércio Eu vejo ele Diariamente Fico ali Doze horas Ele continua Trabalhando Edilon? Continua firme Trabalhando Desde as cinco Da manhã É É isso que faz ele Ficar bem O meu pai dizia Que quem levanta cedo E anda caminhando Não morre Porque a morte Só pega os que estão deitados É Tem um ditado Que diz que Deus ajuda Quem madruga Mas tem um ditado Verdadeiro Que quem madruga Passa sono de tarde Quem madruga Precisa dormir de tarde E essa fotografia aí? Eu tenho uma ideia Dessa foto aí Estão vendo que Atrás desse senhor de óculos Ali está a pedra De forma Arqueada ali Com aquela placa De bronze Que pra mim É aquela placa Que tinha lá Perto do Romário Machado Referente ao General Osório Que eu acho que é Esse aí da direita O Paisson Cortes E esse senhor de óculos Eu não sei se o Dilão Eu estava Rangel Começou a falar E falou da pedra Eu digo O Rangel Só está reconhecendo A pedra É assim Aqui O site de frente Aqui é o Leopoldo Stenzel Foi meu padrasto Pai do Zeno Da Qual é Esse? Do Clóvis Da Miriam É verdade E esse aqui E do lado ali O Cezinho Era um vereador Cezinho Lá atrás lá Aqui? Lá atrás Do Leopoldo O Cezinho De Osório Quem reconheceu Foi Eduardo Rendo Seu Cezinho Cezinho É Eu me lembro dele Eu me lembro dele E o que está De lenço Ninguém sabe quem é Paixão Cortes Paixão Cortes Ele está recebendo Uma flâmula Está tudo Me atrapalhando Ele está recebendo Uma flâmula Uma flâmula Pois é E tem uma outra foto Que a maioria do pessoal Inclusive esse senhor Está aí Eles estão de bombacha É um evento Tradicionalista Isso aí É As flâmulas Antigamente Quem trocava Era time de futebol Até os capitães Trocavam Antes do Sabe que Quem pode reconhecer Essa foto É a Dona Maria Faistauer Porque evento Onde o Paixão Cortes Andava Ela estava Sempre sabendo É possível Que ela saiba É o Eduardo Renda Diz que não é o Paixão Não é o Paixão? Não é o Paixão Cortes Aí ele me atrapalhou Todo mesmo Pois é Eu estava fechando com o Rangel Tá Mas tem uma outra foto Não Eu já vou Eu já vou passar aqui Ô Rangel É Eu já vou passar aqui E nem Eu já vou colocar a foto Aqui Que nós já vamos Tirar as dúvidas Vai sair de costas Esses de costas A gente não vai reconhecer Não conseguimos reconhecer Os que estão de frente Né É o mesmo evento Né É o mesmo evento Ó Agora dá pra ver Bem a pedra lá É que surgiu Uma hipótese Que essa Esse evento aí Essa sonoridade Seria A pedra O lançamento Da pedra fundamental Do hospital Onde esse meu padrasto Reposso Esquese Foi o orador Mas aí não teria Por que estar tudo De bombacha Sei lá Senhora da época Porque lá Outra coisa Que me intriga Esse guri Com esse balai Vendendo Glosei Nos pastéis Se fosse lá No Se fosse lá No túmulo Do general Osório No túmulo simbólico Do general Osório Ele não poderia estar lá Né Não, mas poderia ser Ali da volta mesmo Ali tem umas Ah, mas 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 Peraí Eu estou vendo Balai Na mão do guri Na época Não tinha nada Na volta Eu lembro Era no lado esquerdo Não tinha nem volta E esse mato também O Eduardo Renda Diz que esse mato Não existia lá Na volta Onde estaria enterrado O general Osório Né Que é Nessa pedra simbólica Era um túmulo Deitado Cercado De corda Né E agora É O que eu acho Que O que eu acho Que para Para ser Para ser No parque histórico Eu acho Que eu descarto Também Porque eu me lembro Que quando fizeram O movimento Quando fizeram O movimento Do túmulo Do general Osório No parque histórico Já tinha estrutura Do parque Aí parece que não tem nada Mas ele não estava ali Não Ele não estava Mas já tinha Mas já tinha A estrutura do parque Eu conheci o parque Não é no parque histórico Não é no parque histórico Como que não? É antes do parque histórico Lado esquerdo Quem vai para Tamandai É Antes da casa Do Romário Machado Lembra que tinha uma pedra ali? Tá, mas o que que tem que ver essa pedra? Mas o túmulo é do lado esquerdo? Não, o túmulo é no parque histórico Não, não, não Quem ia Quem ia Quem vai de Osório Para Tamandai Era do lado esquerdo As plásticas Do Romário Machado Eu tinha uma foto Que eu tirei Quando eu ia de bicicleta Para Tamandai Mas olha Virei a casa De ponta cabeça E não achei a foto Onde nós tiramos Que aparecia bem Mas a praia voltava E via pela janela Quando passava Pelo túmulo Do general Osório Ali cercado Com aquelas estacas Ali As cordas Cercando a volta Do túmulo Mas é dentro do parque Do lado esquerdo Como é que vai ser dentro do parque? O parque é à direita Não, mas eu não sei Eu nunca vi esse túmulo Não sei disso Não, ficava à esquerda Que ia para Para Tamandai Era uma pedra E agora não fica mais Era uma mão só Não esqueço que era uma mão só Para ir a Tamandai Não era duas Era uma Sim, sim Os carros passavam pelo outro E ali Bem Mas olha Dava o que? Uns 4, 3 metros 4 metros da estrada Já estava o túmulo Simbólico Cercado Com as estradas É, porque os restos mortais Vieram bem depois Para cá Sim, vieram depois Ali era só para simbolizar Era em memória É Onde teria nascido Eu acho que nem Nem chamava de túmulo Era uma homenagem Para o general Osório O Marco O Marco histórico A neta dele Teve que autorizar Teve todo um esquema Ali para Aí eu acho que Até pode ser O Romário Machado Era parente dele Não sei se Bisneto Ou neto É, não sei bem Mas Quem autorizou A vinda Do Sinado Foi a neta Acho que era só ela Já viva na época Olha, o Paixão Corso Está com um lampião Na mão ali É Pode ser até Um fogo simbólico, né Pode Pode ser A chama simbólica E ali está vendo Entre o O seu Stenze E o outro senhor Tem um tipo De um De uma pira ali Pequena Aí, ó Que Né É, aquilo ali Parece ser uma pira É um fogo simbólico Isso aí, gente 7 de setembro Semana da Pátria Ah, que está fechando Agora, onde que é? Agora está E aquela placa ali da praça Ela sempre foi ali? O problema é que ele mata Ali atrás, né? É Tira esse guri da frente aí Para a gente olhar a placa Vamos ler o que está escrito Na placa lá, Benfica Aí já descobriu Ah, meu Deus É, agora está Acho brabo Bom, vamos ter que pesquisar aí Ah, mas trocando Flâmula Mas tal, é Trocando Flâmula, né? Isso aí que foi estranho, né? Ah, pode ser uma Flâmula Alusiva Semana da Pátria também? Pode, né? Se usava muito Flâmula Antigamente, né? Não, tudo bem Mas para entregar Para o Paixão Cortes, né? O Teca não tem ideia Da data Do período Dessa foto assim Não, eu não tenho Não, eu atiro Pelo meu padrasto Que está ali Pela idade dele ali Eu atiro lá Por 1960 70? Início da década de 60 60? Parece Seco está fazendo falta O Seco já resolvi aí Para ver também, né? Tem que chamar o Seco Olha, essa foto Eu corri ela Corri com muita gente Aí me falaram na ID Do Nágio Na média Aham Para mostrar Que ela tem uma memória De elefante A Miriam falando Isso aí tudo Ela teria Saberia E agora? Essa foto Estava contigo, Adilon? Não, a Miriam que tinha Não, não, não Essa foto A gente já tinha passado Por esse tema aqui A gente sempre Rebusca Porque cada um Mas ela não chegou A uma conclusão Nenhuma ainda Essa foto Absolutamente Nenhuma Coloca uma mais fácil Aí, Tequinha Ah, não Tem uma de barbada Aqui Tem uma de barbada Isso aqui é de barbada Aí, Otaviano Otaviano Gomes Aí, ó É Napoleão Otaviano Gomes Aqui embaixo Napoleão Depois os outros Aqui Eu não Eu não Eu não sei Quem são O Humberto Amaral Não está ali O Luiz Perdigão Era um que caçava Sempre também Mas é Mas aqui ele não está O Humberto Amaral Não está aí Não, tem uma outra foto O Humberto Amaral E o Sérgio Peixoto Eles caçavam juntos Não, mas aí é outra foto Que nós já passamos Por aqui também Que aparece esse time Que vocês estão falando Esse aqui é diferente Eu conheço aqui O Otaviano Aqui embaixo E o Napoleão O Napoleão Tá, isso é sagrado Agora aqui E esse aí de juboné Eu, pra mim, é o Humberto Não Mas? Não, não é o Humberto Não Não, não é o Humberto É o Protásio Com certeza O Protásio Marte, não É Não, também não é o Protásio O Protásio Era o Humberto O Protásio O Otaviano Depois eu sei que você acerta De Codoni, hein Tinha que ver quem era A turma da caçada Não, tem Quer ver? Aqui tem outra foto Vamos ver se eu amplio Essa foto aqui Essa sim Aqui é o Sérgio Peixoto O seu Atílio Esse Esse é o seu Atílio Aqui o Otaviano de novo O Luiz Perdigão E aqui que eu não sei quem é Aqui que eu não sei quem é Esse da esquerda É o único que a gente Já na outra A gente já não tinha definido Não Não te lembra, Odilon? Não lembro desse aí Não Não lembro desse aí O seu Atílio era um Não do lado do Sérgio Ele é o Napoleão? Não Não Não, o Napoleão não está aí Aqui o seu Atílio Não, do outro lado Quem é? Aqui o Otaviano Gomes Ah, sim Otaviano O Otaviano O Otaviano O Otaviano O Otaviano O pai da Ruth O pai da Ruth O da Estelda E da Giselda Sim Sim O da Giselda Isso Exatamente Casado com a irmã da Miriam A mais velha Alguém está falando aqui Que é o Vilmar Pacheco Mas acho que não, né? Não, não Não Aqui? Não, talvez na outra foto Paulo Almeida está falando Na outra? O Vilmar Pacheco aonde? Aqui? Não, o Vilmar não caçava Não, não é Não, mas não é o Vilmar Não, ele não caçava É só sair de peruca Quem sabe Mas não Não caçava O seu Atílio Eu me lembro muito Que ele foi Mas não me lembro quem é o seu Atílio, Teca O seu Atílio é pai da Carmen Casada com o Gilberto Alpias A Carmen, do Ronaldo Tá, Carmen e o Ronaldo Eu me lembro, mas o seu Atílio Eu não me lembro É, o seu Atílio Ele foi Eu não sei como chamava Ele era o administrador Daquele Instituto do Álcool Que foi construído lá E acabou não funcionando Lembra disso? Ah, tá Eu me lembro que a gente E isso a gente ia visitar O pai era muito amigo dele Ele até tem uma certa Semelhança assim com o meu pai O tipo, né? E eles eram muito amigos E a gente ia visitá-los lá Tinha uma granja enorme Com aviário Com horta As casas todas construídas Ele era o Capatazia Não sei se era Capatazia que chamava Eu sei que ele era o administrador Lá É lá onde tinha o seu Ângelo Que era um engenheiro É ali quem vai Aqui tu vai pra Capão Pega pra direita e vai pra beira da lagoa Mas tu te lembra do seu Ângelo? Ângelo? É, o seu Ângelo Depois ele andou trabalhando na Gaza Eu não me lembro Por que esse homem Estava lá em casa do pai uma vez Que o pai conversava muito com ele Eu não me lembro por quê Mas me lembro muito dele Me lembro do rosto dele, inclusive E esses caçadores aí É uma Rural Willys Tracionada Eu sabia que ele era os caras Que caçavam junto com o Sérgio Ele estava sempre com essa turma Edilon, tu está falando É tracionada E ela na roda, né? É roda líquida Tinha que engatar na roda Uma chaveta ali que tu engatava, né? É, pra engatar as mandiocas Que nas faladas Tinha que engatar na roda ali É, isso mesmo, exatamente É isso A chaveta ia te engatar Depois de engatar Deixar lá Ela livre de novo Essa foto aqui Não sei de que década é, mas É 1960, tranquilo É, né? É, 59 55, 60 O Paulo Almeida está falando Que o diretor do Instituto Alca Era o doutor Araújo Não, ele pode ser É o doutor Araújo Tinha o doutor Angelo também Que agora eu não me lembro Sobre o nome dele Não, tudo bem Eu não sei qual era a função Do seu atirio Mas ele que Ele que morava Na casa da Capatazia lá Não sei como é que era Quem poderá descobrir essa foto O Teca Considerando que o Sérgio está aí É a Simone Do Sérgio A mulher do Afonso É, porque o que falta para nós É esse cidadão aqui Não sei quem Não sei quem é Bota a outra Os outros Essa aí o Edilon lembra bem Aliás, todos lembramos da BR-101 A carretera aí eu me lembro É, BR-101 de Saibro, né? E aí eu assisti a essa corrida Mas claro, várias O Catarina Andriata Tem mais um outro aquele Que foi O Asmus O Asmus O Asmus É Eles passaram levantando poeira, rapaz Direto a Capão Exatamente Já tá um frio na barriga do cara É, eles faziam Eles faziam Porto Alegre Porque eles interditavam a estrada ali, né? Eles faziam Porto Alegre a Capão Em duas horas Sentavam a rir, rapaz Passavam os unindo ali Faziam duas horas Depois que a última edição Já era asfalto Que eles fizeram Já Já era asfalto E a última que eu vi Eu e o Aloysio Adib Até fomos assistir Que o Aloysio sabia Ó, vai vir dois Que aliás foram os que ganharam, né? Eram dois protótipos Pareciam um Porschezinho assim, sabe? Já eram carrinhos Tinha um charuto também Tinha um charuto também Parecia um charuto Já entraram com aqueles carrinhos Aqueles dois passaram sozinhos ali na frente, né? Já, exatamente Ah, já do máximo aquilo Era o Breno Fornari O Zé Asmusi E tinha um outro também Catarina Andreata Catarina que se metia no meio deles também Catarina Andreata Catarina Andreata Isso Viu, vocês que são um pouquinho mais velhos que eu Eu era criança e lembro que teve uma corrida na Getúlio Vargas Vocês lembram, não? Eu lembro Era quilômetro de arrancada É quem ganhou É quem ganhou É quem ganhou É quem ganhou Afinal foi o Doge Dart Do doutor É o peruano O doutor Fred Fred Soria Com o Julinho Flor Com o Maverick Seis canecas em linha É Afinaram lá no final da Getúlio Vargas E vieram até a Madeira da Mágio Eu lembro Eu era criança e lembro disso aí, cara É, era quilômetro de arrancada É o Julinho Flor, é Quilômetro de arrancada É verdade É, era isso, Edilão Várias baterias, então, Edilão Mas aquele Doge, o Dart Veio assobiando Se levantava a dianteira quando arrancava Sim, eram de dois em dois, ô Batista Cada um pelo lado da avenida De dois em dois Essa foi a final Essa foi a final A final foi o Fred contra o Julinho Flor O Fred mesmo que pilotava? O Fred pilotava mesmo Mas ele ficou com medo Ele não acelerou também Tudo que tinha E o Julinho Flor Veio dando com tudo E era calçamento já, Edilão Ele não foi envenenado ali Voltou até na citalina No tanque pra ganhar Era paralelipípedo já ali, né? Paralelipípedo, é Paralelipípedo, é Mas foi bonito de ver, rapaz O rapaz Ficava dar um frio na barriga Imagina A cada bateria que dava Era uma vibração só A segurança que tinha na época Imagina o perigo Não, segurança tinha nenhuma Eu não sei como é que eles Não morriam tudo, né? Porque Segurança é nenhuma É, só faltava bater Os que não bateram Sobreviveram, né? Mas não derrapava Não capotava E o próprio O próprio público, né? Ficava na beira Em perigo O paralelipípedo Pra derrapar É muito fácil Em perigo A velocidade que eles viram Era impressionante Na época, né? Sim, tu imagina um doge d'Arte, cara Aquilo é um avião Eu levantava a dianteira Quando arrancava Era o Era o Isso aqui é Embé, né? É Embé E aí, ó Essa foto é sensacional O que é um registro, né? Aí mostra por que Que o Embé virou aquele Tem uma parte do Embé, né? Lógico Que ficou aquele labirinto ali, né? Que foi construído tudo Sem rua As ruas foram feitas depois Mas era construído Sem rua Que coisa incrível É, tinha aqui, né? Eu não sabia disso Mas tu vê Depois Aquela parte toda lá Eles foram abrindo a rua Mesmo conforme deu, né? Aí ficou aquele Tem um núcleo do Embé ali Que ficou um labirinto Depois tem uma parte Que já é mais Mais Já projetada, né? É Aqui não, né? Mas eles construíam as casas Sem ter rua Que coisa incrível Eu não sabia disso É, porque era Isso aí era 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 só veraneio Eu acho, né? As casas tudo Meio parecida Tudo meio parecida Tempo que casa Era casa Tempo que casa Era casa Não, era um aquário Era uma caixa Um pouco pra esquerda Era o braço morto É É É É É justamente Bem naquele núcleo ali, ó Bem naquele núcleo Mas aqui mostra Tem uma outra foto Que eu acho que é do Do Nós passamos Que é daquele fotógrafo Sérgio Que nos deu um CD Eu tinha esse CD Que também É outro ângulo Mas que mostra Bem também A A maneira assim Circular Que eles foram Construindo as casas, né? Que depois Foi um caracol Não tinha carro, né? Não precisava carro Pra chegar Como é que é? As estradas Formavam um caracol Fazem um caracol Assim Isso Isso Tem uma parte ali No Wimbé Que tu anda E qualquer coisa Tu te perde Porque anda na volta Mas eu me perco sempre No Wimbé Me perco muito É, pois é E tu vai muito lá, ô, Miri? Eu vou Eu no verão Sempre vou Porque a minha irmã Mora ali naquele Naquele prédio alto Antes da ponte E tu sempre te perde? Eu sempre me perco Outro dia nós saímos Só não bota a culpa No Wimbé, então Não, mas eu sou Meio desorientada Outro dia nós saímos Lá da casa E o Wimbé Favorece isso Eu sou da minha filha Pra vir pro Ali pra Muvuca No centro Nós ia comer alguma coisa E saiu um Num carro na frente Eu saí atrás Ah, adivinha Se eu não me perdi Eu sempre me perco lá Eu não sei andar Parou em Nova Tramanda aí E essa ponte? Eu fui Quando eu cheguei na ponte Cheguei na ponte É que eu me achei Era no verão Aí eu tive que voltar Ah, foi uma missa Pra conseguir Me achar Você acha que é mais que né Não é que o Teca? Eu acho que sim, né? Pelo morro lá E o rio, né? O que que é isso? Aí o Wimbé Maquiné Acho que é Maquiné Foi eu que te mandei Essa foto aí? Olha, foi Vocês que mandaram Aí Maquiné Também tem muita Pinguela dessa ainda Lá Tinha muito Pode ser Tem bastante gente Lá do outro lado Tem bastante gente, é Tá se notando aqui Que E o pessoal Tudo tá arrumado Aí, né? Tudo Casaquinho, chapéu Ah, de certo Tipo a festa É, mas lá na frente É um time de futebol Lá É, parece que sim Ah, é É verdade É verdade Isso é um jogo de futebol Isso sim É, um jogo Algum torneio Aquilo ali é a torcida Que tá aí Mas é um time de futebol O seco De um daqueles caras lá É o seco O seco O seco tá aí Tá aí O seco tá aí Pode ter certeza Isso aí deve ser 1950 Por aí, né? O seco era astro Tava na ponta dos cascos O seco Tava explodindo Era bebê junto O seco tava explodindo Ah, ele deve ter sido Uma criança bem gorda Deve ter sido bebê junto E ele morou lá no Maquiné Né, Benfica Quem? Sério O seco Vieram de lá, né? Não sei Não, acho que não Ah, vamos inventar Ele não tá aí Vamos inventar, então E aqui E aqui Rapaz, isso aí Se não me engano É Palmares, né? Só conheço Parecido em Porto Alegre Isso aí é o Viaduto dos açorianos É Parece a ponte de Palmares A ponte velha, né? Eu acho que sim É Palmares Legal É, eu acho que sim Estão usando o princípio do arco Ali pra construir ela É É o mesmo estilo Ou ela é muito fotogênica Ou eu nunca vi O mesmo estilo da de Porto Alegre É Os pilares aí De sentação que se vê Se enxerga lá É Palmares, sim Legal Acho que é Acho que é Palmares E aqui O famoso, né? Balagandã? Não Balagandã? Balagandã? Não? O que que é isso aqui? Pra ir atrás Do onde tem o CTG Hoje ali Tem aquela foto aérea ali Que aparece A cooperativa Eu não sei o que que era Mas é ali Pra trás De onde atualmente É o CTG Pois é, cara Mas então assim Deixa eu te dizer uma coisa Isso aqui Essa é muito antiga Teca Tem uma foto aérea Que eu não sei se eu mandei Nesse pacote Que aparece O Sul Brasileiro A cooperativa telefônica E lá no fundo Aparece esse galpão Pois é, mas eu quero dizer Eu quero dizer o seguinte Pode ser isso aqui então Pois é, mas é bem anterior Isso é anterior ao colégio Que no tempo do colégio A cooperativa telefônica Foi fundada em 67 Então não é muito antigo E é anterior ao CTG De certo Era com um galpão de churrasco Anterior ao CTG Não, não Anterior ao CTG sim Com certeza Porque o colégio Conceição O que que é? 62 Que foi inaugurado O Conceição? É O Teca A Rural é de 51 Conceição Foi na década de 50 Não Eu inaugurei Eu fui pro Conceição No primeiro ano Inaugurado Eu comecei o ginásio No grupo escolar General Osório E no meio do ano A gente trocou Pro colégio novo Isso era 64 Não era? Não 62 Eu acho O Teca Acha aquela foto ali Da cooperativa telefônica Tá junto aí Olha Tudo bem Não O que eu quero O que eu quero O que eu quero O Zeca Barthi está dizendo O Zeca Barthi está dizendo Que as ruas circulares do Imbé Foi ideia de um urbanista francês Que morou aqui no bairro Ipanema Em Porto Alegre Que também foram feitas essas ruas circulares Não Tudo bem Mas olha aqui Está aqui o arquiteto francês Aqui não tinha rua Já era circular E não tinha rua Não Pode ser que uma parte sim Mas aqui foi na marra Eu acho que depois Quando Aqui foi na marra Quando urbanizaram A solução que ele achou Foi a O Rangel O que eu quero dizer é o seguinte Tem os eucaliptos ali ao fundo Que leva Na levada rural Tudo bem Esse eucalipau aqui Esse eucalipau Eu me lembro Já tinha o Colégio Conceição E tinha o eucalipau E esse pavilhão Eu não me lembro Isso aqui eu não me lembro Eu também não me lembro Já tinha a Rural Isso aqui eu acho que é muito antigo Rangel É muito antigo Já tinha a Rural Não É da época da Cooperativa Telefônica Que foi fundada em 67 Mas não pode O Rangel Eu não lembro Isso aí Isso aí era 67 ou 61 67 Eu brincava aí Com o Nilson Arboit Que morava na frente Daquele campo Onde é a Onde é a O Hotel Baçane É isso aí É pra trás do Hotel Baçane É atrás do Hotel Baçane É isso Era o correio de eucalipto Que leva na Rural Exatamente E nós brincavamos aqui na frente Aqui Era um campo aberto Onde a rodoviária Sim Isso aqui só tinha O eucalipau aqui O colégio é bem aqui na frente É um cara manchão Essa aqui é Essa aqui é a rua do colégio Ali na rua E a Rural Que ano ela foi fundada Hoje de longe Tu lembra 57 Não foi A Rural é de 51 E o colégio Conceição É dos anos 50 O Teca vai lembrar Que a Elza Gomes Participava dos programas De auditório e da rádio Em 57 Tudo bem E já estudava lá Não, mas não é Eu novo Pega outra foto aí Tequinha Não, eu não estou falando A idade do colégio Conceição Eu estou dizendo O colégio Conceição novo ali Ali onde é o prédio hoje Isso aqui é no lado ali Sim, é no lado Mas nessa época Eu acho que já existiu o Conceição Não Aquela foto Aquela foto Acho que teve o Conceição E esse galpão junto O novo Não, vamos ver Pode ser Mas eu não me lembro Bom, isso aqui Aqui, aqui Funcionava a telefônica Né, ô, Rangel É, em cima Entramando aí Entramando aí Ali no cantinho Da ponte Ali, ó Chegavam os barcos Carregados com banana, cara Pra vender na praia Tu morava Na companhia telefônica Aqui, ó Aqui ainda aparecem As estacas Da primeira ponte, ó Essa aqui já é a nova, né Essa aí é a mão única É a mão única É, depois duplicaram Mas ali ainda tem E ali Tinha a torre de controle Ali, ó Tá vendo? No início da ponte à direita Tem uma torre de controle Aqui, né? Isso Isso aí Era uma mão só Que ano que construíram Essa ponte Tá aqui, ó Tá aí ela, ó Aí tá os navios Os barcos que eu falei Que vinha carregado de banana Aham Que ano que construíram A ponte nova, ô Rangel Não sei Não sei, não sei Eu me lembro Eu acho que eu me lembro Da obra Porque eu me lembro De falarem dessa ponte Assim Década de 60 Sim Ainda era aquela ali E depois passou pra cá Essa foto aí é Década de 50 Os carros que estão aí, ó É, mas acontece o seguinte Que foi longe, velho Foi longe de 60 e poucos Os carros ainda eram esses aí Eu vou mandar o João Entrar aí pra olhar Porque o João Meu cunhado, ele sabe Ele mora aí Morou a vida Aqui, ó Aqui já tem um Não, não é Tu trabalhou na cooperativa, né, Edilão? Oi? Trabalhou na cooperativa telefônica, né? Trabalhei Foi meu primeiro emprego E olha E que saudade que eu tenho É porque A gente era tratado Com respeito muito grande Quem era telefonista Trabalhava seis horas Fim do Fim de ano, então Natal, fim do ano E os sacavam de presente Nós ganhávamos presente Tudo quanto era lado Não conseguia nem carregar Os presentes Tanto que ganhava E era um orgulho, né? Trabalhar na Cooperativa telefônica Tinha 123 telefones na época E até eu lembro Alguns números ainda, né? Que tem na memória ainda Alguns números que Eles não diziam assim Ah, me dá o número 10 Dá o número 20 Não Me dá o hospital aí Liga pro hospital Liga pra casa do fulano, né? É Tinha que saber de cabeça É, dona Maria Não sei o que Eu tinha que saber Quando é que começou A ter os guias telefônicos, Edilon? Oi? Quando que começaram A aparecer aqueles guias telefônicos Com a lista dos nomes? Ah, isso aí já foi Só Porto Alegre, né? Que tinha, né? Porto Alegre sempre teve A lista telefônica, né? Osores, tá dizendo? Não, eu tô perguntando assim Como o sistema Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Não sei, tu não sabe disso Não, Porto Alegre Eu não sei Mas Porto Alegre sempre teve A lista telefônica, né? Mas Porto Alegre Tinha a lista telefônica As páginas amarelas Mas não teve sempre, não Os guias telefônicos Eles passaram a existir Depois de um certo tempo Eu lembro assim Quando eu cheguei em Porto Alegre O pessoal do banco Que era muito mais velho que eu Eles diziam É, naquela época Não tinha lista telefônica Me lembro deles falarem isso Olha aqui, essa foto aqui, ó Essa foto Essa foto aqui, ó Vamos comparar as duas, né? É que o ângulo é muito diferente A gente não tem a visão Mas aqui, ó Aqui já tem um Fusca, né? É, já apareceu o Fusca Já tem um Fusca E na outra ali não tinha E na outra eu acho que não tem Fusca Aqui eu achei que fosse uma Aí não é? Não, não é a Fusca Essa é mais antiga Essa foto é mais antiga Mas é Aquele ali é um Gordini Aquele ali é um Gordini, ó Vê se não é Não, não tem, Deca Porque lá também tem já os pilarzinhos Para a segunda pista Essa aí também já tem os pilarzinhos lá Pilarzinha onde? Aqui? Mais para frente Aí, aí, aí Aí, ó Aquilo que tu vê lá na outra Tem nessa também Não, aqui é a mesma situação Pode ver ali, ó Essa guarda que tinha aqui, ó Para os barcos passarem ali, ó É a mesma Só o ano aqui É um pouco diferente, né? Olha essas É duas situações, hein? Aqui, ó Aqui ainda tem os pilares da Ponte Velha É da antiga, é Eu não me lembro da Ponte Velha onde era E é engraçado Eu não estou vendo aqui a segunda ponte lá, ó Ou ela está lá É, mas nessa época tinha? Não sei Acho que Acho que não tinha ainda, não Eu acho que não tinha Se tiver, tinha que aparecer Não, ela não aparece, ó Mas é perto dessa época, porque Para ter Fusca aqui Não sei qual foi o primeiro Fusca Não sei qual foi o primeiro Fusca no Brasil, assim Porque essa outra aqui A gente é antiga, mas assim, ó Os carros Até onde eu me lembro Por exemplo O meu pai era um Meu pai tinha um Ford 38 Nós chegamos em Osório em 57 Ele tinha um Ford 38, né? Então até Até 60 e poucos Os carros eram esses Eram carros importados Era tudo Ford, Chevrolet, Primont Esses Tem até uma Kombi, parece Uma Kombi Aqui parece uma Kombi, mas É Kombi Claro que é uma Kombi É uma Kombi É uma Kombi Uma Vemaguete ali Aqui tem um Não, um DKV Esse aqui é um DKV Vemag DKV Vemag Não, o DKV Vemag é a marca Mas é Tem o Modelo, não era Vemag É aquele que o Labore Eu tinha um Não DKV Vemag Todos eram, né? É que tinha Vemaguete chamava, né? Tinha Vemaguete Tinha A Vemaguete era camionetezinho Era camionete Fissori Aqui na Ford Não, não O Fissori é um dos últimos O Fissori é um dos últimos Tinha o Jeep Que era o Fandango É o Fandango É Tinha o Jeep Que era o Fandango Eu nem me lembrava mais Dessas marcas O Fissori é dos últimos Já, já era outro carro Já, mais moderno É Pode ver aqui os carros Os carros são todos antigos mesmo Isso aí parece uma Aeroíris Parece uma Aeroíris Não, não é o outro lado Aí Este? Não Esse pode ser Mais quadrado Mas não é também É mais antigo É Esse é mais antigo É mais antigo Cabo de peixe Tem pala aí também, né? Que era importado também Era tudo importado os carros Tudo importado, é Tudo? Por isso que era tão caro Esse aqui parece ser um Parece ser um daqueles chatinhos O Sr. Moacir tinha um ali do cinema É, o Moacir tinha um Era o Citroën 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 Citroën, é O pneu ficava atrás ali O estepe Isso ali O Citroën, é O Moacir do cinema tinha um Acho que o O Mainieri tinha um também É O Sr. Moacir tinha um preto E a fila esperando a vez ali É, claro A fila aqui, ó É Ah, quando entrava no lado de lá Ah, os daqui tinham que esperar Sim, aqui tinha uma coisa de controle Aqui, ó Uma cabine de controle, ó A guarita E o cara liberava o trânsito Pra um lado, pra outro É, acho que tinha até um Semáforozinho ali, ó É, eu acho que sim Mas é muito bonita a foto, né? É muito bonita E boa qualidade, né? Boa qualidade, sim Boa qualidade, meu Deus É, porque na verdade é o seguinte O que acontece com essas fotos aqui? Claro que eles não tinham as Vamos dizer, as emulsões fotográficas Mais avançadas Mas eram de De baixa velocidade, como se diz Mas isso eram tudo câmeras De negativo grande, né, cara? Então pra fazer Normalmente era um fotocontato, né? Essa aí provavelmente não foi Já foi uma ampliação Mas era tudo 6x9, né? O negativo era 6x9 Então ele tinha um registro bom, né? Um registro bom A nitidez, né? Se tu for considerar o tempo Sim, a época, né? Olha essa aqui, ó Ó, o Denilson tá dizendo que Fuca a partir de 65 Então, é por aí, ó Mas aqui provavelmente É depois, né? Não, 59 já tinha, Fuca 59? 59 já tinha, pai É, porque assim, ó 65, com certeza 65, 65 Já tinha a ponte lá do Imbela Eu pescava sadinha lá A ponte de pedestre aquela Que aqui ela não aparece, ó Não Então não tinha ainda Essa foto é antiga É antes É antes de 65 Com certeza Isso aqui Isso aí O Fuca veio na época do Johnny Quadros O Johnny Quadros é que trouxe pro Brasil Agora, lembrar que Que ano foi que o Johnny Quadros foi presente? 61 Hã? 61 61 61 61 61 que houve a campanha da legalidade Quando ele renunciou Quando ele renunciou E ele renunciou E teve a campanha da legalidade Pra efetivar o João Goulart Que era o vice Não, mas aí Exatamente Exatamente É Bem lembrado Ele renunciou em seguida, Silve Ele se elegeu Não, não, não Eu só tô Eu tô tentando lembrar o ano Foi no ano da legalidade, exatamente 61 Isso Porque trouxe em 59 Foi no primeiro ano dele Não, mas ele Você decorou o Che Guevara Lembra aquela história que deu? Ganhou a campanha com o Varri Varro e Vassourinha, né? Sim, Varri Varro e Vassourinha Que ia limpar tudo, né? Se tivesse ruído no Brasil Político e coisa de tudo Depois é É Foi, eu me lembro Tinha uma vassourinha O pessoal usava um Usava Usava Era uma vassourinha dourada, assim, ó Usava na lapela, assim Aquela vassourinha Exatamente, é Que era pra varrer a corrupção, né? Barrer tudo Não, ele dizia que a pessoa era para barrer as sujeiras Essa foto aí Essa aqui é 1942 Essa foto aqui Estou procurando nessa foto desde que eu vi ela o poço que existia aí que a comunidade tirava água e foi tentado até através do pedido do vereador que fosse reconstruído só o esboço, como o poço que tinha no General Osório, eu lembro tinha dois poços do General Osório Eu me lembro E um poço igual aquele tinha aqui nessa praça que a comunidade tirava água servia dele Eu não me lembrava disso, Edilon Mas é onde é a localização quem poderia me dizer já morreu Lá do lado da igreja, Edilon lembra que tu comentou comigo quando foram construir a igreja atual encontraram muito alçadas de pessoas porque tinha um cemitério do lado dessa igreja aí No lado, exatamente Desse lado aqui Exatamente De frente pra ela ela ficaria no lado direito Aí a Miriam me confirmou a Miriam me confirmou o cemitério que ela conheceu Como é do lado se ficasse na frente dela o cemitério no lado direito É A esquerda quem sai da igreja dentro da igreja no caso Então seria desse lado aqui Isso Exatamente Tá parecendo o hotel lá o Amaral Isso aqui o hotel Amaral Atrás da igreja tinha uma pracinha É o ponto de táxi tá ali Os táxi esperando aí Isso aqui 1942 Os táxi já eram ali menino Esse aqui é um E aqui valia pra qualquer lado Por isso que era chamado carro de praça É o carro de praça Olha o modelo aqui Isso aqui era um Ford bigode Ford bigode Um modelo A Que se chamava Chofreiro, né Chofreiro é quem dirigia o carro, né Chofreiro Chofreiro É Chofreiro Era pedo, né Ah, isso é Chofreiro do táxi É Não tava na rua, né Essa foto Foi tirada ali Onde é a caixa Hoje Isso Por ali, é Pelo cílio de labor Eu acho Era uma praça bonita Conveniente E ela cercada Pro jacarandá Era toda cercada A parte da igreja Era toda cercada Pro jacarandá Era jacarandá Sim, lá na frente O jacarandá O jacarandá é a mesma Que a gente chamava Aquela semente Que dava Que se chama Orelha de macaco Não Não é a mesma Mas é parecida Ela dá Ela dá em Cátio também Como a É que tem até hoje Lá atrás da igreja O Chorão É que nem o Chorão O Chorão também dá O Salgueiro A Plomboiã Que também dá Em Eu me lembro Lá atrás da igreja Ainda não tem? Tem 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 O Sobreviveiro Todos Que se tornavam A praça Fossem o Sobreviveiro A direita ali Na frente Do Ponte Táxi Era Na banca de engraxate Todo mundo engraxava O sapato Ele estava na igreja Tu vê que essa aqui É 1942 Meu Deus Recente plantada As árvores ali É Mas devia ser muito bonito Isso aí Nessa época Assim jacarandá Sem dúvida Nossa Jacarandá Dá uma sombra Espetacular Não é? É verdade Bem prondosos Na época Meu Deus Muito lindo Aqui é outro ângulo Lá da ponte De novo Tu vê aqui O Imbé Já tinha bastante coisa É Imbé Popularizou muito O lado da esquerda É Depois que ele começou Aí pro lado do mar Isso Muitos pescadores Muitas casas de pescadores Isso aqui É a prova viva É a prova viva Que a polícia Sempre chega tarde Turma bacana aí O Bira O Chulé O Celinho O Chile E o Cebinho É O primeiro é o Bira Eu não estava conhecendo Você deve ser o que É num rodeio Hein Onde será que foi Num rodeio Deve ser Pode ser Acho que é na frente Da cadeia Horário de folga Horário de folga Horário de folga Que maravilha Provavelmente Provavelmente É num rodeio Sim Provavelmente É Pelo mato ali Carro Coisital É uma festa Dessas Com as calças Remangadas Engraçada Devia ter churido Pra ter Remangado É Meio do banhado O Chulé Cheio de pose E aqui Minha gente Isso é Palmares É Palmares Olha que bacana O trilho do trem Ali do lado esquerdo É o Engenho Isso Trilho do trem Olha o que tem De gente Nesses barcos É uma procissão Pena que não existe Mais isso É uma procissão É Um, dois, três, quatro, cinco Seis barcos Eles saiam e iam pra Entravam na lagoa Meu Deus Lagoa dos Patos Lagoa dos Patos No seu caso Que é o motor perto De estacionamento Certo É Motor estacionário Motor estacionário É Tinha que ter força Pra Esse rio Esse rio Esse rio ligava quase Ligava qual lagoa A lagoa dos Patos Lagoa dos Patos Liga E Palmares Aí eu não sei Qual é a outra lagoa Lagoa da Reserva, né É, pode ser Eu não me lembro O nome daquela lagoa ali Mas ela liga Com a lagoa dos Patos E o rio passa ali Dentro de Palmares O rio É o rio Pangaré Não é o rio Pangaré Eu não sei o nome O Cal O Cal Morou um tempo ali Que ele trabalhava Na CE E ele Assumiu lá Em Palmares Ele morava Na beira Desse rio aí Muito bonito lugar Lindo lugar Agora até a prefeitura Construiu uns Uns Umas estruturas Uns mirantes Assim Na beira ali Senta Tem bancos Coisa e tal Muito bonito lugar Deve ser uma delícia Com barco a vela Com maços de vela É, aqui Barco a vela De certo Saiu na lagoa O barco saia na lagoa Mas não chegava Não tinha ligação Com a lagoa Nossa Dos barros ali, né Não Não Tanto é que se optou Pelo trem, né A ideia era essa, né Já falamos aqui Uma vez Que a ideia era Ter um canal Ligando a lagoa Do porto aqui Com a lagoa Dos barros Tá E da lagoa Dos barros A ligação Seria feita Com palmares Pelo rio da galinha Se faria uma ampliação Naquilo ali E se faria Aí Sei eu Optaram Não sei se custo De obra Ou qual foi a coisa Optaram pelo trem Optaram pelo trem Que essa O canal aqui Parece que Havia uma implicação Com a questão Dos níveis de água Que são muito parecidos Aqui entre Entre a lagoa do porto E a lagoa dos barros E que a obra Não seria muito Muito viável Para manter esse canal Com profundidade O rio da galinha Não tem calado Também É Teria que Seria uma obra É Teria que aumentar Muito Então eles optaram Pelo trem Ia ser um canal Logo pra caramba Porque ali do porto Até a Lagoa dos barros É alguns quilômetros Ah sim Deve dar A linha reta Deve dar uns Oito quilômetros Acho Talvez Talvez Imagina a viagem Beleza Seria hoje Imagina Imagina Cara Olha a quantidade de gente Naquele barco Da frente Seria É Não E aquele outro Lá também Tá abarrotado Tudo Tudo loucado Tudo cheio de gente Olha aqui Cara Ninguém Com colete Nada Né Isso aqui Era Se virasse Morria todo mundo Convite É a tragédia É Verdade Meu Deus É Mas aí como Era 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 um dia santo A santo Protegia Né É Protegia todo mundo Não E aqui Ainda Aqui era ainda Aqui era ainda Tranquilo Porque essa navegação Aqui no rio No caso De um acidente Era fácil Pertinho da margem O problema É quando saia Na lagoa Que eles faziam Um trajeto Aqui eu não me lembro Tem um lugar Que eles chamam De uma ilha Eu não sei Se eles iam Até lá Eu não sei Eu não sei O trajeto Exato Eu não sei Mas era um trajeto Grande Sim Bacana Né Essa Aqui o trilho Do trem Passando Que legal Nossa Isso aí Ah Mecânica Tassinária Essa aqui Nós comentamos Outro dia Em off Né Batista No Odilon Por aqui Eu furava o cinema A lavoura Ali As matiné Domingo era fechado A gente entrava quietinho Aqui Lá está o cinema Lá atrás E a gente pulava O muro que tinha ali E entrava Tinha uma porta Que dava para a rua Que era o banheiro Do cinema Então entrava E dava um tempo Né Dava um tempo Assim A hora que dava Aquela cena Mais escura Do cinema Saia um do banheiro Daqui a pouco Saia o outro Tanta gente Sai desse banheiro E o porteiro Era o bigodudo Aquele brabo Que eu vou te contar Né Não deixava Furar o cinema O militão O militão O militão Passava o filme O militão E o simval E o simval Isso O simval Passou o filme lá Mas o militão Chegou a ser porteiro também Sim Né Quando o simval Quando o simval Passava o filme Ele ficava na porta Lá na esquerda Parece que é a caminhada Da polícia Né Tem Tem uma Chamava de pata choca Né É Tava ali esperando o Teca Caminhonete Não Tava trazendo o Teca Chegando Ah Tava trazendo o seco E ali O que é o outro carro Ali é o que É um Um TC Carro Carmanguia TC Parece Parece que sim Carmanguia TC É Ou TL Né E o policial lá É o carneiro Parece Deus o tem É Moto mecânica Tassinari Até que ano Que esse prédio existiu aí Vocês que Continuaram morrendo aí É difícil lembrar É difícil lembrar O Mirim Mas foi longe Foi longe Foi longe sim Foi longe Passou em 90 E ainda tinha É Mas agora em 89 Tinha isso aí ainda Eu acho que sim Em 94 Também Já tinha É Pode ser sim É sim Lembro dele Foi longe E aí foi tudo Foi Foi puteira Foi Botar no sacolão Aí depois É verdade O Dilonto Teve com mecânica Aí também O Dilonto Mora lá na Alzira Sarcone Matiz Ainda? Não 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 Estou morando No Caravaggio Agora Ah Lá Lá para o meu lado Eu também Tenho casa lá É Aquele teu lugar ali É um luxo Onde é que é a tua rua Edlon? É uma rua Antes do CIEP Ah Do CIEP Marquês Verbal Né? Uhum É Eu moro Na José do Patrocínio Eu tenho casa Na José do Patrocínio Pois é Eu botei minha casa Venda Porque eu quase não vou Né? Mas eu adoro aquilo lá Né? Ah Aquele teu lugar ali É fantástico É Só aquela área verde Que tem ali É E a certeza De que nunca vão levantar Um espigão ali na frente Né? Porque é uma coisa pública Sem dúvida Muito bonito ali o lugar Olha aí Ó A Miraguaia Pois é Esse aí Como é que é Edlon? Pissuca 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 Lá da Barra do João Pedro Lá da Barra do João Pedro Ele vendia peixe em Osório É uma Miraguaia Não, eu sei Mas ele era o que vendia peixe aqui em Osório Isso, isso Ah, eu me lembro Ele criava Ele é responsável Muito gostador Criava duas baleias Lá na Barra do João Pedro Uma vermelha e uma Branca Agora diz ele que é A vermelha e uma amarela A amarela fugiu Diz ele Agora estou só com a baleia Vermelha É um sabor gozador Gente boa Que barbaridade Deve ter morrido já Mas um peixe desse Pesava que é uns 30 quilos Um peixe desse É, essa aí dá uns 40 Eu acho que essa aí é Eu também acho que essa aí É mais de 30 A média é por aí, né 26 É, 40 A que eu peguei na plataforma Deu 44 quilos Na plataforma Tu pegou Ah, dava muito Pegava Teve um dia Pegamos 17 Na noite Nossa Era muito assim Eu, Gilberto Careca E o E o Anatoly Demenzuque Eu não dava conta De E saia elas Pra cima Da plataforma Eu peguei o Carzum Sozinho Nesse dia Nessa noite Depois No outro dia de manhã Pessoal da Vez de Porto Alegre São 148 Miraguaia O carduma Encostava mesmo Na época É Hoje Hoje não chega Hoje Hoje esse peixe Não chega mais na costa Eu ia dizer Eu acho que eu nunca Comi Miraguaia Não tenho a menor ideia De como seja Não, olha aqui Eu 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 Notícia de Miraguaia Na plataforma de Cidreira Há mais de 10 anos Saiu uma Meu Deus Aqui na plataforma Entramando aí De vez em quando Pegam ali nos pilares Ali Pegam o burriquetezinho Burriquetezinho Seis, sete, oito quilos É O máximo 15 quilos É Olha É raro Já é muito raro 15 quilos Agora Miraguaia não se ouve É peixe de escama Peixe de escama É Sabe que Ele encosta Na costa Ele vem Ele vem pra comer Que o prato preferido dele É siri Siri, marisco É Seria Exatamente E a E a A hora que ele encosta Das 11h às 2h da madrugada Então nós Propunha Pegar chimarrão Coisa Turma Eu, Elis Copéu Fale-se dele Tudo que eu falo É morto aí Quem mais Ia junto lá O Bom Preço O Jurandir Borba O Jurandir Borba O Getulinho O Getulinho O Getulinho Parecia pouco Pescava até as 10h da noite Depois não Não enxergava mais nada Edilão Ficava que os pés redondos Não dá pra ficar em pé Na beira do rio Mas se ela gosta de marisco Deve dar bastante Lá nas boias da Petrobras Também Então Rapaz Sabe que Talvez sim Mas é Ela Ela encostava mesmo Ali Pra comer no Pra Pra comer mesmo Ela vinha 11h Essa é É o horário Que nós pegávamos O falecido bem Pegou uma Das 11h As duas Quem conseguisse ficar Às vezes saia ali 9h 10h da noite E saia uma Quer dizer Tava assim Com os maris Que ficam grudados Nos pilar Da plataforma Aquele mexilhãozinho Preto Que fica cargado No pilar Então Era uma festa Quando você pegava A A costela dela Sabe É muito boa É É É um mexe fantástico É O americano Chama ela de Black drum Que seria O black O drum Que eles chamam É de tambor Porque ela Ela faz um ronco E eles chamam As curvinas Os uruguaios Aqui chamam De curvina negra É Mas ela é Ela é uma espécie De curvina Então Ela é Ela é É uma espécie De curvina É É da família É da família A gente pode A gente pode Para o que começa Vamos É Por isso que eles chamam Black drum Está dizendo Que o vinho Pegou uma Miraguaia Com 28 quilos É É Sim Sim Essa aí Ela é média Que se pegava Bastante E a carne é boa Carne é boa Carne é boa Nossa Que betáculo Deve dar um filézão Daqueles Pois é Imagina um filé De um peixe Desse tamanho Meu pai uma vez Pegou uma lá em Torres E aí ele trouxe Para casa E escamou De inchada Mas não se escama Se escarneia Que nem um porco A mesma coisa Se escarneia O couro Não tem gente Que tira o couro Tem gente Que tira o couro Se escarneia Que nem um porco Tira a cabeça fora ali Abre ela E vai tirando Paleta Imagina o que dá De pirão Com a cabeça Desse tamanho aí Meu Deus do céu Coisa bem boa É pirão de peixe Peixão Peixão E hoje Olha Acabou Aliás Nem curvina Essa curvina Eu me lembro Eu pesquei muito Na plataforma De Atlântida Década já De Década de 70 Pesquei Da década de 70 Até a década de 80 Meados da década de 80 Eu pesquei Na plataforma De Atlântida E assim Curvina Ela é muito difícil Tu ir na plataforma De Atlântida E não pegar Duas, três Sabe Ou curvina Ou Um bom cação Viola Esses peixes assim Por exemplo Plataforma de Atlântida Que eu nunca Esquei um caniço Para pescar Papa Terra Aqui na plataforma De Tramandaí Eu nunca Esquei um caniço Para pescar curvina Porque não tem E antes era de O Binho dizia Cara Eu não sei mais O que faço Estou com nojo De pegar curvina Tu vai lá Pega dez Num dia E agora Não tem mais Aquela de encostar Curvina Na época E dar assim Vários dias Aqueles cardumes Encostados ali Não tem Não chega A época dela é agora Começa agora em novembro Mas não chega Mas não chega É Antes As curvinas Que a gente pegava Lá em Atlântida Era curvinas Assim De barato Três quilos Mas normalmente Para cima As menores E as curvinas De três quilos Mas pegava Curvinas de quatro Cinco Seis quilos Agora está terminando A temporada Da Miraguá E está entrando Da curvinas Agora É Mas Tequinha Diga Poder mudar de assunto Eu tenho um negócio Para perguntar Para o Dilão Aqui Ah tá Eu fiquei sabendo O Dilão Que tem um cara Em Osório Que plantou Uma árvore Dentro do cemitério Para ser enterrado Na sombra da árvore Exatamente E cumpriu-se A profecia É Exatamente Faleceu E foi enterrado Embaixo Do Um pé Mas quem era? Uma magnólia O que achou dessa? Seu neném Agora Perguntei para a Miriam Quem era o seu neném Ela não soube responder Mas ele plantou Um pé de magnólia E ele cresceu E ele pareceu Foi enterrado embaixo Mas tu não sabe Quem era o seu neném? A Miriam Diz que era Seu neném Aquele morador Sabe que Já trabalha Alguma autarquia Alguma coisa Mas não sabe definir Eu acho que é o seu neném barbeiro Ali perto do Não, não Ele é o Nassuca Ele é o Nassuca Não Nenê é o Nassuca Mas tu está Mas tu não sabe se a mulher dele ainda vive Edilon Pois não A desse neném Não Acho que não Eu queria muito falar com ela Eu gostava tanto dela E eu tenho uma Uma história Para conversar com ela Eu tenho pensado muito Na Nair A mulher do neném Barbeiro Não sei Não tem Não sabe se ela vive ainda Não tem conhecimento Cobrifica Eu tinha uma pergunta Para Edilon Mas tu está te referindo A esse senhor Que plantou a árvore Ao cemitério antigo Cemitério do centro É, isso mesmo É isso que está ali É, isso mesmo Ah Deve estar até hoje A árvore lá então Então é uma história Bem antiga É bem antiga Não, eu conheci a árvore Quando meu padrasto faleceu Para fazer o O enterro dele Que eu soube da história Era um dia muito quente E nós estávamos embaixo Daquele pé Eu não sabia que era magnólia A Miriam que me disse agora Aí esse pulando aqui Que está enterrado aqui Foi plantar essa árvore aqui Para ser enterrada Na sombra No caso Embaixo dela E agora com o tempo A árvore não existe mais Nossa Mas essa história De quando Rapaz Não estão falando Que é década de 60 Não A história que eu fiquei sabendo Foi quando meu padrasto faleceu Foi em 1975 76 Tá, perfeito Mas a árvore já estava lá Então isso aí aconteceu Eu acho que aconteceu Realmente lá pela década de 60 Exatamente Eu concordo com o tipo 50, 70, 60 Aí, cara Aí nós Pô Então isso aí deve fazer Talvez faça uns 60 anos Imagina Se o cara morreu com 60 Ele teria 120 hoje Certamente a gente nem conheceu ele Essa história é magnífica O problema é que essa magnólia Cresce muito rápido Eu se eu fizesse Eu vou plantar um carvalho Já quero andar Qual é a outra história de logo? A respeito do cemitério A mais impressionante Que eu tenho Foi meu padrasto Que contou Eu não era As pessoas que não eram Chegadas a mentir Depois a Miriam me confirmou É É pouco fato Acho que eu falei já Na outro programa Que aconteceu no cemitério Que foi a O gás que sai, né Dos corpos Sim Sim E forma É o boi tatal É o boi tatal humano Sim E imagina bem Aquela pessoa Tá e faz um barulho Isso é de logo Era batuqueiro Eu falei que o cara era ruim Ó Virou fogo Ah, mas veio tudo Que era Que era Na época Que aconteceu o fato Então é Olha Diz assim Olha Vi fogo no cemitério Meu Deus do céu Naquela época Agora eu Agora eu sempre digo que é Uma das maiores fontes de cultura É um cemitério No nosso caso em Osório O cemitério do centro da cidade Porque ali tem gente Que foi Sepultada Em 1890 1910 Uma coisa assim Imagina Histórias fantásticas Imagina a história toda Que tem, né De osorienses Que foram importantes Na construção da cidade A Almeri Eu já disse pra Almeri A Almeri precisa Vir mais ao Osório E quando vir Dá uma passada Num cemitério Lá o novo Pra atualizar a agenda Porque às vezes Ela Mas lá É só Esse cara morreu É isso aí Exatamente A última vez que eu fui lá A gente tem que atualizar É por lá Foi quando morreu O Sr. Moreira O Sr. Moreira Era muito meu amigo Eu fiquei apavorado Meus amigos Estão tudo lá Eu acho que não tem Uma pessoa lá Que eu não conhecesse Todo mundo eu conhecia É bem Lá é danado Lá é danado Olha essa No Banco do Brasil Tem muita gente Enterrada lá também No Banco do Brasil? Na Rosa Enterrada em vívida Como é que é? No Banco do Brasil Tem muita gente Enterrada lá também Mas enterrada em vívida E esse posto de controle Era onde? Gravata aí Esse eu passei por ele Não é o de Tramandaí Esse aí, Edlon? Hã? Não é o de Tramandaí? Pois olha Esse tipo de controle Era padrão Era padrão Tinha um lugar ali Que tu batia o ponto É padrão Meu pai trabalhava Nesse aí Quem é que mandou Essa foto? Me lembro de Gravataí Glorinha tinha um Glorinha O Teca O meu pai Trabalhava no posto De Gravataí Aí como a minha mãe Que trabalha na escola rural Ele pediu transferência Para o Osório E ganhou Não, tudo bem Mas o posto de controle Tinha posto de controle Em Gravataí Acho que depois Tinha um em Glorinha E um em Tramandaí Mas é que Tramandaí Nem era emancipado Teca Eu acho que não tinha isso Mas o que que tem Que não era emancipado Pertescioso Olha Mas nada aí Claro Ali onde é Exatamente onde é Até hoje Até hoje é Até hoje Essa reta aí Essa reta Que eu lembro Era em Gravataí Não, pode ser Eu passei na memória Assim, né Que passei várias vezes aí Pode ser Nesse posto Quando era criança Na verdade Tu passava aí Mas essa foto É muito antiga Quem é de nós Que já dirigia Nessa época Não, eu não dirigia Eu tenho essa foto Como sendo de Meus tios Eu passava de carona Lógico Não, claro Dois anos Seis anos Passava com meu pai ali E me lembro Que eles Tu batia Era um cartão ponto Do relógio Bati o cartão Te dava E na estrada Se tivesse andando A polícia podia te parar Pedir o cartão E pelo cartão Eles visam Tu tava correndo ou não Aí que o pai pegou E trocou o cartão Do padre Pedro uma vez Não, mas o teu pai Não trocou o cartão dele O teu pai trocou a carteira Botou um santinho De uma mulher pelada No lugar da carteira E mandou atacar Ele mais adiante lá E pediram A carteira do padre Pedro E o padre Pedro Entregou a carteira Era uma mulher pelada O padre o guarda Mostrou pra ele Tá brincando comigo Pra dizer ele Gringo, filha da puta O Paulo Almeida Tá dizendo Que tinha um Um posto desse Na frente do Mazangui Ah, mas não era assim Não era esse modelo Já era um modelo diferente Não, mas é que ali Ali era federal Esse já era da Estadual É, Estadual Lá era federal É, lá era federal Eu acho que no Mazangui Era aquele posto de pesagem Né Não Pesagem não Acho que era posto de controle Mesmo Era posto de controle Mas aí já era Entrada da federal Entendeu E aí é uma Vemaguete aí Né Se dá direito É uma Vemaguete Aqui é uma Vemaguete Cara, eu me lembro Uma vez A gente ia indo pra Tramandaí Aí o pai dizia Olha ali O carro parado Aí os caras paravam Abriam o capô do carro E simulando uma pane Eles estavam fazendo tempo Porque eles tinham corrido muito Na estrada E aí iam chegar com o cartão vencido ali Então eles davam tempo E a polícia Que ficava andando Encostava E vinha em cima Se não tivesse nada A multa pegava na hora A multa pegava na hora Esse carinhão aí é um F-1600 a gasolina Agora tu imagina bem É É verdade É verdade E aí a fila que tá ali, cara E era assim que nós passávamos E gravata aí Com essa fila toda aí Que tinha que enfrentar É Ah, mas imagina 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 hoje, né, cara Hoje não tem como Fazer um troço desse Tranca tudo Não tem, não Não tem Na época fazia Tranquilo, né Mas eu fico pelo posto E gravata aí, né Tá enganado, lógico Olha aí, olha só Olha aí É, é o que eu digo Era assim que eu te conhecia, Edilon Sim Aí É dessa É dessa foto que vem o Billy the Kid É É O Billy the Kid Isso aí no Gaó, né, Edilon É, Gaó É, escolha Garota Marshmello Opa Ah, Garota Marshmello Olha só, cara Bacana esse registro aí É Quantos anos tu tem, Edilon? Ah, eu não vou dizer É Eu também não diria É 1905 Não, mas é que eu quero saber as histórias E aí eu tenho que saber o tempo Eu quero te contar uma história também Que eu acho que tu não sabe É um pouco mais velho que eu E um pouco mais novo que tu Vamos saber Ficar sobre a minha idade Não vou me querer mais Ah, tu não acha que é nada Elas gostam Os bem velhos É Eu acho que ele é mais novo que eu Tu sabe que eu achei um filho do Arildo, Edilon? É, mas Mais um Não, eu não só Era o irmão dela que trabalhou na época na farmácia comigo Como é que é? O Arildo era seu irmão Que trabalhou na farmácia comigo E na época ele já tinha embarrigado uma funcionária minha já Exato, mas é dessa criança É dessa criança que eu estou falando É, é essa mesmo, então Já conheci, já sabia É, do filho da Vera Da Vera Eu achei ele, Edilon, com 40 anos Ó, viu? É, e agora a gente não se desgruda Foi a coisa mais linda que aconteceu na minha vida É, eu fiquei procurando ele sempre, né? Conhece alguém que está aqui no fundo da foto? Lembra? Olha, não conheço mais nenhum ali Ah, mas acho que um ali é o Bocaia Pois é, o Bocaia está ali Eu acho que é o Bocaia Estava olhando agora O Bocaia, aonde? Ali, do meio ali, ó Esse? Não Esse aí Não Acho que é o Bocaia Não, não, não é o Bocaia Ah, tem mais fotos, Edilon aí Ah, olha aí Eu não estou aí Por incrível que pareça São a minha irmã mais velha Meus dois irmãos O Pedro e o Adão E a minha mãe Está com a mão na cabeça Do Adão, meu irmão Como é o nome da tua mãe, Edilon? Oi? Como é o nome da tua mãe? Maria Não me lembro se eu conheci ela Ela morava em Osório Aham, a vida inteira Talvez tenha conhecido Pois é, de certo, sim E a do lado dela é tua tia, Edilon? É, a tia Sedoka Sedoka é um nome árabe Não sei como é que caiu no nome dela, né? Era tia Mas irmã do meu pai Não da minha irmã Da minha mãe Você era o caçula, Edilon? Eu, caçula É de seis É de seis De seis filhos Eu sou o único vivo Não tinha nascido ainda, então, nessa foto Tu é o único vivo? É, o resto tudo trabalha O resto tudo é trabalhador É, o único vivo é eu É uma boa essa Não, aqui tem a Eva A Eva da Perosa, da farmácia Tinha farmácia Confiança, ali no centro, né? E a... E essa aí é que aparece na foto A exaustora que mora em Gravataí E esses dois já faleceram E aqui? Livraria Conceição, ó A Enedir Bach Isso é onde que era? Ah Onde que era, Edilon? Essa livraria Onde era farmácia Cardoso Não era? No lado da farmácia Cardoso Isso, exatamente Ah Sim, aonde era Já era do Do pai dele, né? Onde fizeram a galeria depois Já era do Carlos Bach, né? É, do Carlos Bach, é Carlos Bach tinha ali Depois do Enedir Aqui é o Enedir Do lado do Ciro Do lado do Ciro, né? Aí é o Enedir, é É o Enedir Bach Foi longe também O Sou a se entregar É verdade Foi longe também Muito tempo Depois, no final da vida, né? Ah, verdade É Esse aí na porta é ele, não? É, ele está na porta, sim Isso aí nós comprava A nossa revistinha aí Trabalhava muito com revista, né? Depois tinha a livraria Que era do povo Depois foi o litoral Onde a gente comprava os livros Cadernos Trabalhava mais com a salinha, né? Que era do Como é que era o proprietário Da Da livraria No litoral, né? Sim, o Didico O Freitas E o O Rivaldo O Rivaldo Eram os dois donos Foi a única sociedade Que deu certo E o Osório faz os dois O pessoal Rival trabalhava O Didico não se metia O O O Didico O Didico era O Didico era vivo também 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 Olha o posto de saúde aí O Didico vivia e o O Rivaldo trabalhava Era o posto de saúde Lembro bem disso aí Eu me lembro desse posto Cara, lá está o general Osório Lá atrás Sim, o general Aquela casinha de direita Era o consultório do Otomofro, né? Exatamente Essa casinha aí Tinha vendido Um espinho do Bicalho Aí eu lembro que Nós passamos seguindo Era o nosso trajeto, né? Eu tinha aula Naquele Naquele pavilhão de fora Ali, ó Teca Também tive aula ali Eu gostava tanto Do pavilhão de fora Eu não tive Eu não tive nesse Eu tive no No de lá Sim, tinha o de lá também Mas eu tinha nesse aí Aquela sala bem da ponta Da esquerda ali, ó Eu comecei o ginásio Eu comecei o ginásio lá Eu passei todas elas Ô, Teca Tu me manda essa foto Tá no nosso Tá no grupo lá no álbum Eu consigo tirar de lá Ah, quero muito mostrar Pra minha neta Quando a gente passa aí na frente Que eu digo que eu estudei Aí ela sempre quer saber mais coisa Pois é, minha gente Aqui, ó Aqui Aqui a Aqui a E aqui era a usina Aí era a usina Não Era o quê? Aí estava o transformador Tudo aí A usina Ah, sim, sim Era a usina Eu me lembro Aqui era a usina Que rico danado Ali, bom Tinha As placas de divertência Na em volta dela Tudo Vê, a cidade Terminava ali, né? Na Jornal do Sarmento Ali acabou Terminava na Jornal do Sarmento Olha a imponência do grupo estolar Olha só Mas essa Essa fotografia A gente tem uma Que é Que pega uma quadra antes Que pega Que foi tirada já da construção nova da igreja Que pega a casa Adib Né? Mais ou menos com esse mesmo ano Mas aí já tem construções aqui, ó Essa foto aqui é bem antiga, né? Essa foto aqui Mas aqui a casa Adib não dá continuação aqui A casa Adib é na outra quadra Não, não O que eu tô dizendo É que tu Não, é na mesma rua, né? Ah, não É na outra rua Isso, na outra rua do lado Não, mas tem uma foto É isso Foi tirada de cima do Big Hotel Isso Com certeza Essa aqui Essa foi do Big Hotel É Mas tem Tem aquela da Da casa Adib Já mostra um pouquinho De coisa a mais lá Na João Sarmento, né? Essa aqui é mais antiga Porque não tinha nada aqui, ó Aqui era onde a Onde era a Mara antes, né? É Lá no fundo, lá Não é aquele casarão dos famer? Mas o Teca Isso aqui foi antes da casa Mara, então? Sim, olha aqui, ó O terreno baldio O terreno baldio aqui, ó Caramba Não, o Rangel, lá não Porque ela não Ela não fica Ela não fica de fronte A rua, eu acho É um pouco mais pra esquerda, né? Eu acho que sim É Se tu abrir a imagem Eu acho que aparece Lá, ó É, o casarão é um pouco mais pra esquerda Talvez aí, ó Talvez aí É É, aqui, né? É Aqui eu nem me lembro o que é aqui É uma casa, né? Esse caso de moradia comum É normal, né? É É Se tu ver, não tinha nada aqui, né? Nada, nada E na esquina de cá Era o armazém do Sr. Aquiles O armazém do Sr. Aquiles Exatamente Foi acontecido depois da churrascaria do Alemão Depois da churrascaria do Alemão Isso Já tinha até poste de luz ali na esquina, ó O Benfica tá precisando sair É, mas já vai ser nove e meia Já tá na hora de encerrar Eu só queria te encerrar, Teca Ver se tu acha aquela foto que eu te falei Que aparece o Sul Brasileiro A Cooperativa Telefônica O Colégio Conceição E aquele galpão e aquele galpão lá atrás Não, mas aqui, ó Eu gosto dessas fotos assim, ó Essa foto aqui Essa foto é sensacional Aqui é o Didico, né? É, eu Didico Isso é uma formatura, né? É Esse aqui é o Decinho Duvido que não seja Quem? O Decinho O Décio Azevedo O Décio É o Decinho Ou não é o Decinho? Hã? Pois é, tá parecido Mas o book dele tá diferente Você modificou ele Vai chamar de book Esse cabelinho book, né? É Eu tô mais pelo cabelo mesmo Mas talvez não seja Porque era um cabelo comum na época, né? Talvez até ele Aqui fosse mais novo Vou mandar pra ele essa foto Ver se ele se reconhece aí Ele tá lá em Angra dos Reis Tá morando lá Até talvez não Pela idade, né? Talvez Essas fotos eu acho Eu acho Essas fotos sensacionais Porque E no fundo a gente vai lá E não conhece ninguém, né? É num dos cinemas também, certamente Essa bem da frente ali Não é a Maria de Jesus Deixa eu ver Empurra mais pra lá E essa aqui? Isso Olha E ali à esquerda não é o Sérgio? Aqui? Mais pra esquerda Esse? Olha Olha, o Sérgio teve uma época que Pode ser sim É por isso que de repente Não pode ser o décimo aqui Teca Esse aqui tá parecido com Com o Jair Estenzo Orelha de abaná Churrasco Tem que sair daqui Esse aí Esse aí tá mais parecido com o Leão O Leão Ele tinha esses orelhões Eu tenho que sair Porque eu tenho que fazer um vídeo aqui agora Na hora de montar um vídeo aqui Quero dar um abraço do Edilon E acho até que o Edilon Qualquer dia pode voltar aí Porque a gente tem que falar Dos tempos do Mário Silva Quando ele era muito bom Ele engraxava o sapato com o Com o queijinho Via a revistinha Via a revistinha do queijinho Dava uma conferida lá E aí atravessava a rua Ia pro Mário Silva Salão do Mário Silva Pra jogar Fla-Flu E ele era muito bom no Fla-Flu Ele e o Sérgio A gente tem que juntar esses dois um dia Pra falar daquele tempo aí Ele era bom O Zony era muito bom O Zony era muito bom Naquele jogo também Edilon Fla-Flu não tinha Quem me batesse Edilon Grande abraço pra ti Que bom te reencontrar Viu Edilon Igualmente meu amigo Que bom te ver com saúde Essa pessoa espetacular Maravilhosa Que tu é Tenho muito carinho por ti Ah coisa boa Eu diria que estamos Envelhecendo com dignidade É Nós estamos passando O tempo é o mesmo É nós que estamos passando por ele Exatamente Tchau, tchau gurizada Tá bom Um abraço Vamos ver se eu acho a foto Que tu quer Olha as formandas Do La Salle aí A Conceição está dizendo Que não é o Decinho Aquele ali Não pode ser Não pode ser Não pode ser Pela época das pessoas Ele não pode ser O Decinho Tinha que ser muito mais novo Quem é que se Que se chama Facebook user Aqui Meu pai nasceu Em Osório Mas eu não sei Quem é a pessoa Que se Apresenta com esse Codinome Também não aparece Para mim o nome É Aparece Facebook user Aí não Não sei quem é É que tem que fazer Aquele esquema Para aparecer o nome Não, não tem Aqui não tem Não Mas por que a pessoa Não está usando O próprio É ele que não está Exatamente Aqui não precisa fazer Quem é você Facebook user Aquilo Aquilo só precisa Fazer em perfis Quando tem um perfil Ou um grupo Perfil ou grupo Ele não Agora é automático Ele não libera Aqui como é uma página Aí ele libera Bota aquela tira De foto ali Que aparecia Para nós achar Que era ali Essa foto aqui A gente tem que comentar É uma zola Aí É uma zola Aqui a Sônia Chemalho É A Sônia Chemalho A professora Sueli Aqui a Hermínia Laboreou A Gladys Professor José Nunes Aqui me dá a impressão Do Otomar Também A Hermínia morreu Há poucos dias Ou foi a Regina A Hermínia Foi a Hermínia Que morreu Lá em cima Ela é a Leal Essa Eu acho que sim Quem? Leda Leal Leda Leda Quem é esse aqui Do lado da Da Sueli Da Sueli Não, não Embaixo aqui Do lado da Da professora Leda Leal Leda Leal Está aqui Não, então Embaixo Quem é Aqui De bigode Isso Isso Aqui o Laboreou Ai senhor O Laboreou O Laboreou Verdade Esse aqui Eu acho que é o O Getulinho Adriano Fachel Dias É o nome do Do amigo Que está ali Sem o Que não aparece o nome Por que que não aparece O nome Como é que sabe Porque o Paulo Almeida Está colocando aqui Que ele consegue Enxergar o nome Aí Teca Deixa eu ver se é Essa foto aí Não, essa foto Não aparece nada lá É isso que eu te digo Aqui está o colégio Conceição Eu vim estudar Quando ele inaugurou Eu vim estudar aqui E não tinha Mas é uma outra foto Acho que eu não te mandei Então E não tinha aquele galpão Eu acho que esse galpão É mais para lá Para o lado da rural É bem o Talmauz Do Teca É bem o Talmauz Está aqui Olha aqui Olha aqui Isso aqui é a pedra O lançamento Da pedra fundamental Do colégio Conceição E não tem o galpão E não tem ainda O galpão Será que ele foi Construído depois Ou já estava demolido Não Eu não me lembro Daquele galpão Nem eu Não tem mais foto aí Teca Não Não tem mais São essas Vamos ter que descobrir Que galpão é esse É a nossa missão Eu vou achar Para a próxima live Aquela foto Que aparece ali Essa aqui aparece Nesse mesmo ângulo aqui Aparece o galpão Eu não me lembrava Desse galpão Eu também Eu não me lembro Desse galpão Eu não me lembro Desse galpão Aqui sim Lembro aqui de tudo Aqui a cooperativa telefônica Sim Tem aquele anexo Tem até hoje Ali depois Agora construíram Aqui era a marcenaria Da prefeitura Era uma oficina Da prefeitura Aqui trabalhava O seu Rubi Stenzel O pai do Jair Da Rosângela Trabalhava aqui Funcionário da prefeitura E aqui também tinha Um potreirinho Onde eles Às vezes prendiam animais Que achavam soltos na rua Deixavam aqui E o pessoal vinha Resgatar aqui Mas aí já tinha Já tinha não a rural Já tinha o Instituto De Educação Rural É esse pavilhão aqui Quem é que falou aí O ano da rural 60 e Alguém falou 61 63 Eu acho Porque a mãe Foi dar aula aí Em 67 Tá, mas aí É que a rural Começou antes Disso aqui Isso Isso aqui já era O Instituto E já é um Instituto De Educação Rural Eu acho que a rural A rural é anterior A rural é antes de 60 É E não era esse prédio grande O sogro da minha filha Estudou aí Era escola Era escola normal rural Escola normal rural Mas era Mas ela já tinha os meninos Porque o O Neucido Alainhol Que era o sogro da minha filha Ele sabia muito história Ele gostava muito Estudar história E ele que Ele disse que era um prédio Menor antes Assim Não, muito menor Aí depois Virou esse Instituto De Educação Rural Com internato Com tudo Isso É Cinquenta e um Hein? Cinquenta e um Pois é O Silvio falou cinquenta e um A escola rural Pode ser Porque Cinquenta e um Porque era Esses meninos Vinha do interior todo O Neucido Ele veio de Paraí Que é uma cidade Lá no fim do mundo Lá na zona Da Serra Gaúcha Vinha de todo o estado Vinha de todo o estado Vinha até de Santa Catarina Ele dizia É Porque aqui O Conceição Esse aqui Ele é de Sessenta e dois Para Sessenta e três Porque o Pavilhão foi Conceito depois ainda O Pavilhão depois Bem depois Bem depois Essa foto Deve ser final Da década de Sessenta Início Sessenta É O Pavilhão Acho que já foi Para o Sessenta e seis Sessenta e sete É por aí mesmo A construção do Pavilhão Sessenta e oito E eu vim para o colégio Conceição Quando ele Que eu estava no ginásio Deixa eu ver o ginásio Eu entrei no primário Em cinquenta Então Cinquenta e oito Cinquenta e oito Cinquenta e oito Sessenta e oito Sessenta e oito Sessenta e oito Sessenta e oito Eu terminei o ginásio O primário Quer dizer Era em sessenta e três Teca Que o pessoal Em sessenta e três Em sessenta e três Em sessenta e três Eu estava fazendo o ginásio E ali pelo meio do ano Eu não me lembro Que mês foi Mas é Meio do ano Setembro Talvez A gente mudou Para o colégio novo Isso Eu me lembro disso Meio do ano de sessenta e três Quando esvaziou Aqueles prédios Ali na rua Embaixo Do grupo Do general Osório Porque o ginásio Tinha se mudado Para lá Pois é Cara Agora Tu vê Agora a gente Agora me veio Um flash Assim Daquele Troço lá Rapaz Daquele pavilhão Lá mesmo Daquele galpão Mas eu acho Que só tinha As estruturas Mesmo Eu não cheguei A próxima lá Eu não vou trazer A foto que aparece É Eu não me É Eu talvez me lembre Um pouco Daquela estrutura Ali mesmo Mas não vi Nada funcionando Ali Não sei o que que era ali Mas será que o Eduardo Renda Não se lembra? Aproveitando essa foto Esses dois pisos aí Funcionou há muito tempo A Ascal Em cima E a cooperativa Dos servidores municipais De Osório Embaixo Muitos anos Ascar Sim Sim Aqui é onde é o prédio Da associação hoje Embaixo Funcionou a cooperativa Há muitos anos Sim Sim E aqui Depois descontava em folha A piscina do Gésbio É de setenta e dois Ou setenta e três Isso aqui não tinha nem Nem pensamento De fazer piscina aqui ainda Tinha uma quadra de esporte Não Nem perto Aí era 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 piche Aqui era o piche O famoso piche 69 e 70 Essa foto aí Piche agora Porque na época Era piche É piche Era piche E tinha uma E tinha uma Tabela de basquete No fundo ainda Gente, tá aqui Tá aqui Tabela de basquete ainda Tá aqui ela Ela não tinha É Sem cada tombo que dava Deixava Meu Deus Os joelhos pra trás Tudo ralavam Os tampões de joelho Ficavam expostos ali Tá vendo as luminárias O Paulo Almeida Tá dizendo que trabalhou Na cooperativa Ô Paulo Vê se tu descobre O que era o galpão Aquele lá Que nós estamos querendo Descobrir lá Nos eucaliptos Da Rural ali Nós era assim Na época Futebol Atrás de CTG Atrás de CTG Era toda iluminada A cancha de Móis de Salão Mas era ruim Cruzes Mas todo mundo E nós ficávamos no muro Aqui Esses fios Dos partidos de futebol Aquela turminha De ser maximônica O Pelé Tudo se juntava Aí pra jogar Mas era terrível Era terrível A iluminação Era terrível Mas era divertido Não É verdade Era mais uma Mais um horário Isso aí Tudo com os chapeuzinhos Chinês As luminárias Pra iluminar o campo Porque na verdade A prática esportiva Era tudo nas escolas Mesmo A maior parte Era onde tu tinha Chance de Praticar E espichar o horário Pra noite Mas aí já tinha O ginásio E ao lado daquela turminha Jogando futebol Era onde O professor O professor Rutilio Dava aulas De educação física Isso Dava aqui em tudo Isso aqui Às vezes Quando a aula Eu me lembro Tinha aula Que eram por turmas E tinham aulas Que eram geral Juntava o colégio todo E aí era todo mundo Aí o Rutilio Botava a gente A correr aqui Na volta Corria pelo colégio Lá fazia uma volta Fazia a volta Lá pela BR-101 O cara já chegava Aqui babando Aí ele botava Aqui Todo mundo Deitado E sentado E fazendo exercício É verdade E eu só assistindo Todos vocês De camisa de física Branca Parece que estou vendo hoje Era bom E no sábado Eu me lembro Que no sábado Mas eu não me lembro Se eram todos os sábados Ou era um sábado Ou dois por mês Que aí tu tinha Sábado de manhã Tu tinha que ir na rural Que era uma aula De educação física Na rural Aí lá sim Tu tinha que treinar Salto em distância Salto em altura Tinha que fazer um Tinha que fazer um Tour pelas modalidades Ali Fazer corrida Fazer Fazer barra Fazer salto em altura Salto em distância E depois E aí jogar bola Mas era obrigatório Era obrigatório A rural promoveu Um encontro de escola Foi um campeonato De inverno Que englobava Todas as escolas Do município Ninguém está lembrado Era as olimpíadas Os estudantes Olimpíadas Olimpíadas Claro Olimpíadas Olimpíadas Sim Está vendo a foto Que eu compartilhei aí Está aparecendo Uma foto aí não Sim De logo Eu te chamei No Facebook Para te adicionar Porque eu descobri Que não era tua amiga ali Ah não Está tranquilo Vou te aceitar Ali sim Isso Me aceita Com tua amiga lá Está vendo Já são quase São quase 20 Para as 10 Eu não jantei ainda Para um pouquinho Calma lá Que eu tenho que fazer Uma coisa aqui Isso aqui Pois é Mas tu botou Aonde isso Não está aparecendo Aí para ti É É Mas é que eu não tenho Como Eu botei para compartilhar Aqui no grupo Tá mas aí Eu não tenho Então vou te mandar No teu WhatsApp Não Tu tem que compartilhar Tu aí Eu já fiz isso Mas tu não consegue ver aí Não Vou interromper O compartilhamento Aqui Tu jogou ela aqui Tu tem que pegar a foto E bota aí Tu não tem aí Na tua barra Aí apresentar Foi isso que eu fiz Tá mas aí tu vai Apresentar Ok Compartilhar tela Isso que eu fiz antes E agora Aí tu escolhe uma janela Compartilhar a tela Escolhe janela Janela Compartilhar Compartilhar Tu compartilhou a foto aberta lá Tem que abrir Agora abriu ela aí Tá aí agora Não Aqui tá a tua tela só Tu não acorda Tu tem que abrir a foto Tocar ela na minha Na minha Vou te mandar Tem que abrir Não Abre a foto aí No editor de foto aí Abre ela e compartilha Tô olhando pra ela Tô olhando pra ela Tá mas o que que tu compartilhou aqui Olha o que tu compartilhou Compartilhou isso Tem que compartilhar A foto aberta A janela da foto Peraí então Abre no fotos E compartilha a janela do fotos Só que aqui Ela não aparece O colégio mesmo Tá mas bota ela aí Vamos ver Tô tentando aqui Tô tentando Deixa eu ir lá de novo Aqui Apresentar Compartilhar Abriu a foto? Abri Tela Janela Aqui Agora deu Apareceu aí? Sim Tá lá o galpãozão Amplia ela lá Vai lá e amplia Já tá Olha Tá lá o galpão Não tinha nem a rural ainda É isso é muito antigo Tô dizendo Talvez a gente tivesse Algum resto ali Não Não tinha o instituto lá Talvez tivesse a rural lá Só E não tinha o colégio também Também não 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 tinha não O que será que era aquilo? É bem no lugar do Hotel Bassani Bem no lugar do Hotel Bassani Tá vendo aí Odilon? Não Eu acho que é mais pra trás Gente Não 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 Tá ali a rua É bem no hotel Bem no hotel Bem no hotel Aqui na esquina Aqui já é o O hotel vem até a esquina Né? Aqui a esquina já Eu acho O CTG seria depois O Eucalypte ali Não parece um breche De criação de gado Pois é Eu tô muito achando Que tá ligado a isso Algum matador Alguma coisa assim Um breche É um galpão É um galpão É É um sapê Né? É um sapê Vai quase até o chão Né? Vamos ver se descobrimos Até a próxima live É Mas isso aí Deixa eu ver aqui Deixa Ah tu tirou Olha Ok É que Tô bem adiantado no horário Já Acho que vamos Vamos encerrar Né? E talvez combinar com o Edilon Pra outro dia nós continuar Ah não O Edilon Na próxima Edilon Tu já estás convidado Tu faz parte da bancada Pronto Ótimo Obrigado Na próxima Na próxima tu vem Vem colaborar aí Vamos trazer outros assuntos aí O Silvio levantou umas lebs aí Que a gente quer saber Vamos conseguir umas fotos também Diferentes Isso 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 Vou tentar garipar Vou falar com a ideia também A respeito de umas fotos Que a Miriam me passou também E eu passei pro Batista aí Pra ver a finalidade De uma foto interessante De um desfile a cavalo No centro de cidade Uma foto impressionante Né? Atualmente Seria aquilo Né? Então é É importante Falar com a Maria A Marina Raimundo Também Né? Isso A pessoa A escolhadora Sabe quem é Que pode nos ajudar Também Edilon A sua Elie Shaw Poderá ajudar Porque a Sueli Morava ali pertinho Eu vou falar com a Maria Para ver aquela foto Do Aquela foto Do Da pedra Se ela sabe o que é A Marina Ela já participou Da live com vocês Né? Já Sim É impressionante Mas eu acho Que aquele galpão ali Como não é uma coisa histórica Quem é capaz de lembrar É quem morava por ali A Sueli Shaw Que morava ali pertinho Ah Depois do O Neu Torboit O Neu Torboit Ali Para nós Criava ali A irmã do Isaac Marques Também Isaac Marques Morava ali Sim Naquela quadra E olha Eu não tenho A mínima lembrança Eu também não Eu me lembro Eu vou falar com o Neu Torboit O Neu Torboit Para ver se ele Como é Desde criança ali também Eu lembro alguma coisa Mas nós Pode ser É amigo de infância Nós brincavamos juntos ali Não Vocês viram que na foto A foto foi tirada de cima Da estrutura De construção Da igreja nova Parece até As vigas ali Pode ser É uma boa máquina Pois é Mas não pode Não pode O colégio de Conceição É anterior O colégio de Conceição É anterior O colégio de Conceição É anterior A construção da igreja Não mesmo Quantas igrejas Foram feitas No mesmo lugar Só uma Só teve uma E a segunda Dá para ver certinho Aqui Não Essa é a terceira Não tem terceira É a segunda Foi construída por dentro A outra É duas só É a anterior E a que foi construída Por dentro Ok A igreja ainda Foi inaugurada Quando a igreja? 65 Né? Já A Conceição já existia Antes Não mesmo Não mesmo Claro rapaz Eu estudava No grupo escolar Em 64 A igreja Já estava ali Há muito tempo Olha as vigas Da igreja ali A igreja nova? Não Não sei se era nova Mas a igreja Já era ali A igreja sempre foi ali Está vendo a foto Mas a igreja Estava falando Da igreja nova Da igreja antiga Olha aqui as vigas Olha aqui a cumieira Da igreja Aqui Isso aí é da igreja nova Né? Sim E já estão aí Parece que já está sendo Aterrado o terreno Para construir o Conceição Ali Tudo indica aqui Claro que é a igreja Mas acontece o seguinte Então nós estamos perdidos No tempo E olha o carro Ali na frente da prefeitura Isso aí deve ser Início da década de 60 Essa foto aí Final da década de 60 Início da década de 60 Eu acho que é O que é o Edilão? Essa casa ao fundo A direita Aqui? É aquela oficina Que depois virou Uma oficina da prefeitura Ali Não Aqui? Aqui? Essa parte aqui? A direita ali A pretinha ali Será? É Nem a telefônica Não existia ainda Não Por isso que eu estou te dizendo A telefônica foi 67 A inauguração Por isso que eu digo Isso aí é final de 50 E de 60 Essa foto Exatamente Concordo contigo Rangel A prefeitura Está ela inteira ali A construção da igreja Está em andamento E a terraplanagem Para construir o Colégio Conceição Também está sendo feita lá Não Tudo bem Tudo bem Beleza É isso aí Buenas Vamos É isso aí Só que o seguinte Só que o seguinte A construção da igreja Então ela começou Ela começou Porque eu me lembro Eu me lembro quando Até tinha um episódio Que depois virou piada Mas que aconteceu mesmo Que a igreja já estava precária E numa missa Deu um temporal E começou a cair Cair coisas mesmo Cair partes do telhado Aí veio a piada Do padre Pedro lá Mas que foi real Que deu correria E coisa e tal E a partir daquilo ali Eles começaram a construir A estrutura da igreja Por cima da igreja Da igreja velha Porque o teto era de madeira Da antiga idade Eu acho que quando caiu a igreja A estrutura de fora Já tinha começado Não, pode ser Foi por isso que caiu Acho que caiu Um negócio Da construção Eu acho que sim Eu não sei Eu não sei Mas pode ser Mas isso tudo é Fim da década de 50 Início da década de 60 Exatamente Exatamente Esperou antes Eu vou partir Que eu tenho que juntar ainda Eu ainda tenho Não, vamos Vamos despedir já Isso que eu estou dizendo Não, por verdade Quero que essa igreja Caia na minha cabeça É essa a história E aí a igreja Começou a cair É o melhor do aviso É correrio Mas então está É o que eu estou dizendo Então é antiga Aquela foto ali Edilão Mas bem antiga Edilão Oi Hoje é dia 1º Próxima Terça Dia 8 Próxima live Dia 15 Perfeito Ok Dia 15 Aqui ó Dia 15 é feriado É Isso aqui a gente Tomei ver Sabe por que é feriado Angel Não tem problema Ah, mas é de aniversário Vou estar comemorando Deus o livre Tu é de 15 de novembro? Faz a champanhe para a live então 15 de novembro A filha da Cirlei Também é 15 de novembro É todo dia Edilão Muito obrigado Pela tua participação Hoje Te esperamos na próxima Meu querido Show de bola Show de bola Um abraço Valeu Foi bom te ver É bom que a gente vai relembrando As histórias Olha aqui Olha aqui O que o Ricardo Rolim Está dizendo Esse pavilhão Não era um rinque De patinação Que pegou fogo Está aí Quem sabe Está aí Está aí Até a próxima live Nós vamos descobrir Eu acho que é por aí mesmo Pode ser Porque ele não é uma coisa fechada Ele é uma coisa aberta O telhado é que vai até perto do chão Mas é aberto na volta É aberto nas laterais E o telhado é de Parece que é um caramanchão É de palha, né? Eu acho que sim Eu acho que era um sapê É de sapê, né? É de sapê Você tem a impressão De um brete de animais ali? Não, não Mas eu acho que ele tem razão Porque eu já ouvi falar Dessa história de rinque de patinação Em Osorio É, mas se tu olhar Aquela primeira foto Que aparece a construção dele Tem um monte de viga dentro, né? Não sei se poderia ser Um rinque de patinação Com tudo aqueles O Ricardo Rolim Já não vai na primeira fervura também, né? Hein? O Ricardo Rolim Já não vai na primeira fervura Mas nem na segunda, eu acho Pior que Galinha Caipira Ô, Ricardo, te defende ali, Ricardo Vai lá Não, mas foi boa essa dúvida O Ricardo levantou a lebre aqui Que de repente pode dar Pode estar por aí Vamos descobrir Vamos descobrir Tá bom, então O Ricardo Rolim Rolim, que tinha o dono da farmácia Rolim No centro de Osório É a primeira Sim, sim, sim Ah, o Ricardo Rolim É daquele Rolim Da farmácia Rolim Ele é filho do dono da farmácia Rolim Como é o nome do dono da farmácia? Ela é Rolim Cara, me lembra dessa farmácia Não sabia que era do pai dele Claro Beleza, né? Eu achei o Ricardo Porque o meu primo Mandou eu chamar ele pra live Um dia desses aí Beijo, Almeri Até o teu aniversário, dia 15 Beijo, até o meu aniversário Vamos fazer reunião na semana que vem? Vamos ver Vamos ver No grupo a gente vai vendo Beijos Um abraço a todos, então Muito obrigado pela audiência Pela paciência de vocês Obrigado, Dildon Olha, foi sensacional Mais uma vez Vou reforçar Foi bom Muito boa tua participação Contamos contigo no dia 15 de novo aqui Conversar com o meu aniversário Nelson Rolim Exatamente Me lembro Nossa senhora Como eu me lembro Desse seu Nelson Rolim Viu o nome dele Isso aí Beijos, pessoal Falou, minha gente Um abraço Sou de logo Obrigado 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 Obrigado